Rádio Futebol da Canela 1 e 2 terão lá duas imagens para você curtir, galera. É hoje a maior cobertura do estadual, a maior cobertura do campeonato estadual. Rádio Futebol da Canela 1 e 2 cobriu todas as equipes que participaram deste ano. Todas as equipes que participaram deste ano e passaram por aqui. Olha só, galera, a bola rola daqui a pouquinho. Eu quero o primeiro destaque dele, do repórter. O primeiro destaque é do Akidauanese. Boa tarde, Juliano Cavalcante. Tarde de decisão. E o azulão, que não tem nada a ver com a festa. Juliano, boa tarde. Akidauanese. Boa tarde, Blank. Boa tarde, amigo ouvinte da nossa Rádio Futebol da Canela. Boa tarde, Gilmar. Muito bom estar com vocês. E a expectativa é muito grande. O Akidauanese, que não fez uma bela etapa no hexagonal, pretende hoje dar trabalho e tem um retrospecto ao seu favor contra o Operário, Blank. Isso mesmo. A equipe do Mauro Marino conta com o retorno do Jô. O Jô, que estava suspenso na última partida, volta ao elenco e vai ajudar a partida nessa fase, nesse último jogo da fase final, Blank. E o destaque do Galo mais querido do Brasil, o Operário. O Galo pode ser campeão depois de 2018 com o técnico que foi campeão em 2018, o Celso Rodrigues, apesar de não jogar bem, apesar de o time ter evoluído, o que importa é a taça da mão e o destaque do Galo, o Juliano Cavalcante. O Operário. É, Blank, por outro lado, o Galo tem o desfalque do Petrocelli, um dos jogadores mais importantes do Celso Rodrigues, não vai participar do jogo, está suspenso, não veio nem para Akidauana, Blank. É, tá aí, e daqui a pouquinho eu quero o destaque do Gilbermato, porque lá no Laeritão tem... tem isso aqui, ó. Costa Rica! Na Viraíense! Costa Rica e na Viraíense daqui a pouquinho lá no estádio do Laeritão em Costa Rica, a bola rola também, a bola rola também, galera. Você tá aqui na Rádio Futebol da Canela. Eu quero aqui pegar aqui, ah, olha só o histórico entre Costa Rica e na Viraíense, que daqui a pouquinho você vai acompanhar na Rádio Futebol da Canela 2, o Tiago Lopes de Faria, com o Paulo Anselmo, ou Paulo Anselmo, ó, o Gê Nascimento e o Igor Carneiro. Olha, Costa Rica e na Viraíense se enfrentaram sete vezes. Uma vitória do Costa Rica, três empates, três vitórias do na Viraíense. Em Costa Rica, três jogos, uma vitória do Crec, um empate, uma vitória do na Viraíense. O Operário vai aqui da Uana, ué, são quinze jogos da história, cinco do Operário, são cinco empates, cinco vitórias do aqui da Uanaense. O retrospecto não é bom pro Galo. E em aqui da Uana, seis jogos, uma vitória do Operário, nenhum empate, cinco vitórias do aqui da Uanaense. O Operário que nunca foi campeão no interior, jogando no interior. Será que é desta vez? Eu quero a expectativa dele, do comentarista Gilmar Matos. Hoje é o Gilmar Matos, que cobertura, que tarde, que decisão. Se não é o mais técnico, se não é o mais vistoso, mas é o mais emocionante campeonato dos últimos tempos, Gilmar Matos. Boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde, Juliano Cavalcante. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar duas coisas. É muito especial para todos nós. Primeiro, que já tem um campeão. O comentarista ficou louco, já tem um campeão, mas nem terminou. A equipe da Rádio Futebol na Canela é campeã sul-matogrossense de cobertura. Parabéns à Rádio Futebol na Canela, a todos esses profissionais, por serem campeões, campeões em cobertura no Mato Grosso do Sul. Parabéns a todos nós que somos parte dessa equipe. O segundo destaque é que, mais uma vez, o estádio Mário José Pinto de Souza pode apontar o campeão sul-matogrossense. E por incrível que pareça, as três decisões que teve aqui, o Akidawanense não foi campeão em nenhuma. Sempre foram os visitantes. Acho difícil para o operário. Acredito que vai ser vendido muito caro esse título para o operário. Mas, está na mão do Galo. Em Costa Rica! Costa Rica e da Viraíse, Gilmar Matos! Hoje, que tem todo mundo, vai ficar de um olho, de um ouvido colado na Rádio Futebol na Canela 1 e o outro ouvido colado na Rádio Futebol na Canela 2, Gilmar Matos! Como a gente diz aqui no interior, Fernando Blanc, um olho na missa, o outro no padre. Eu acredito que em Costa Rica o CREC vence. Tem tudo para isso. O Naviraíense, nas últimas partidas, perdeu força. O Estúrion, que tinha um meio-campo tão consolidado, tão sólido, tão bem montado, tirou uma das suas peças. Não gostei dessa alteração. E, a partir dessa alteração, nesse meio de campo, o Naviraíense perdeu um pouco aquilo que tinha de melhor, que era o seu meio de campo. Acredito que lá de Costa Rica, a decisão do título passa muito pelo resultado aqui de Aquidauana. muito bem, sol, um sol para cada um no Noroeste. Eu vou para um breve intervalo e na volta eu, e na volta eu volto. É preunasmo, mas é gostoso. Eu volto com as escalações de Aquidauanense e Operário, com as escalações de Costa Rica e Naviraíense. Não sai daí, não. Rádio Futebol da Canela 1 e 2. 48 horas de futebol. Decisão é aqui, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Material esportivo para o seu... Costa Rica O time do técnico Edson Júnior tem goleiro Rodolfo número 1 Jean tem a 2, Diego Bispo tem a 3, Alemão tem a 4, João Vítor tem a 17, Iambarreto tem a 6, Rafael Cruz tem a 7, 8, Edson, 10, Pedrinho, 11, Edson, 9, aqui no... Costa Rica Agora vem o hino do Navira e esse é o Jacaré do Código Sul, vou escalar o time do Claudio Bristurion O esquadrão Navira e esse é o Jacaré do Código Sul, do Tecno Cláudio Bristurion vem a campo com o Paulo Sérgio, goleiro número 1, Matheus e Céu 2, Rogério tem a 3, Bruno Balotelli tem a 4, Gabriel tem a meia dúzia, Sorbara tem a 5, Lucas Pará tem a 7, Adãozinho a 8, Igor Vilela tem a 10, Termino Coruja tem a 9, Maranhão tem a 11 Maranhão tem a 11 Agora eu vou para o estádio Noroeste, na voz de Juliano Cavalcante Juliano Cavalcante Vai trazer a equipe do Aquinovandense, do Azulão, sobe o hino do Aquinovandense Juliano Cavalcante, como bem o Azulão, Juliano? Aquinovandense No gol, com a 1, Wellerson Com a 2, Matheus Com a 3, Gil Com a 4, Davi Com a 5, Quirino Com a 6, Ilgner Com a 7, Pablo Com a 8, Pavi Com a 9, Lucas Com a 10, Jo E com a 11, Helderblank Aquinovandense Sobe o hino do galo Do mais querido do Batu Grosso do Sul Que pode ser campeão pela décima segunda vez Só o Noroeste do Sul Juntando os dois estádios Décimo Sexto Título Estadual Sobe o hino do galo Operário Operário Fique de olho no apito Em Costa Rica Para Costa Rica E na Viraiense Marco Matheus Pérez Será o árbitro Assistente número 1 Edson Campos Medonso 2 Luiz Carlos Rezende Quarto árbitro O Silva de Oliveira Entende Tomás É o assessor Em Aquidauana Que apita o jogo Juliano A arbitragem fica por conta dele Paulo Henrique de Melo Salmazio Que tem como assistente 1 Cícero Alessandro de Souza Assistente 2 Leandro dos Santos Ruberdo E o quarto árbitro blanque É o Everton Moreira Prates Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional É aqui No ar Bola vai rolando daqui a pouquinho O time do Operário Já está lá No gramado para o aquecimento Eles estão conversando Numa rodinha Todo mundo abraçado Com todo mundo Né Juliano? Isso mesmo Blanque Momento de bastante concentração Da equipe Planejando aí Uma bela partida Para essa final A equipe depende dela mesma Para ser campeã Do Sul Mato Grossense 2022 Gilmar Matos Tanto o quarteto de árbitro Em Costa Rica Como em Aquidauana Está de bom tamanho É o que nós temos de melhor Seu Gilmar Matos Olha Fernando É o que nós temos de melhor É... O Matheus Para mim Foi... Foi o árbitro Da minha seleção Né... Eu o escalei Como o melhor árbitro do campeonato O Salmazio É um árbitro experiente Né... Quando ele não quer ser maior que o jogo Ele apinta muito bem Cara... Ele é... Ele é muito bom árbitro Agora tem vezes que ele quer ser melhor Que o... Quer ser maior que o jogo Né... Ele não é o artista principal Ele... Ele é apenas um quadruvante Os artistas... É... É... Protagonistas São os jogadores Ô Gilmar... O Aquidauanense Não tem Tizil Não tem Pedro O Aquidauanense Só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Do banco de reserva Esse time está fragilizado É uma vantagem para o operário Pode facilitar as coisas para o operário Ou não, Gilmar Matos Ou sim, Gilmar Matos Não... Não pode facilitar as coisas para o operário E eu vou dizer porque É... É... Apesar de eu não concordar com o Mauro Mas aí existe aquela... Aquele detalhe, né? Bom... Eu tenho jogadores, por exemplo O Keverson não titular É uma surpresa para mim Poderia estar no lugar do Bolt O Ângelo não titular É uma surpresa para mim Poderia estar no lugar do Pablo Né... É... É... Fechando o meio de campo ainda mais Mas... O que eu sinto É que o Mauro quer... Quer ganhar o jogo O que eu sinto É que o Mauro Não vai ficar esperando o operário Ele tirou um volante Colocou um meia Que é um meia atacante Que é o Pablo O... O... Ele tirou o Jô da lateral esquerda Como ele não tinha ovos Para fazer essa omelete Ele tirou o Jô Da lateral esquerda E o Jô faz muito bem É... Essa... Essa... Essa organização de meio de campo E passou o Jô Para o meio de campo Colocando o Ilgner Que é um jogador Que vai jogar Um pouquinho mais retrancado Um pouquinho mais defendendo E aí ele pode liberar Um pouquinho o Matheus Pode liberar um pouquinho o Pablo O Jô pode ir um pouco mais Quer dizer Ele tem mais gente Para chegar ao ataque E ele pode guardar O Ângelo E o Keverson E até o Everson Para o segundo tempo Para dar um fôlego Para essa equipe Não acredito Em vida fácil Do operário Hoje no Maripinto O... O... O Jô Voltaria de suspensão Mas o Jô Não está nem relacionado Também foi dispensado Gilmar Matos Não O Jô é o Camisa 10 O Josivaldo É o Camisa 10 Mas é o Jô Aí quer me derrubar O seu Mauro Marino Né? É Quer me derrubar Quer te derrubar Quer te derrubar Fernando Juliano Cavalcante O Aquidauanese É... Não tem ninguém suspenso E o Operário Juliano Cavalcante Quem está suspenso Quem volta Quem não joga Quem joga Blanc A equipe do Operário Tem Petrocele suspenso Não veio Não veio Não foi nem relacionado Não veio nem de viagem É... É o único jogador suspenso Da equipe do Operário Os demais estão todos No banco É... O Operário chega a ter aí... É... Onze jogadores à disposição Para essa partida No Costa Rica Bulhões e Bruninho Suspenso João Vítor e Rodolfo Retornam de suspensão No Naviraíese Jefferson Suspenso É... Não tem ninguém pendurado No Dourados Que jogam com a Cerca Rafael Costa Retornam da suspensão Ninguém pendurou Suspenso Na Cerca Lucas de Moraes E cromado Retornam da suspensão Gomes Suspenso Muito bem Duas e meia da tarde Estou separando a rede Agora a gente vai ficar com a Rádio Fala Canela 2 Tudo sobre Costa Rica Ainda vira esse com o Thiago Lopes de Faria Com o Cucardeiro e Gia Nascimento A gente vai ficar aqui na Rádio Fala Canela 1 Separando a rede Rádio Fala Canela Rádio Fala Canela Rádio Fala Canela Aqui tem opinião E a gente vai pro intervalo e volta em definitivo Para essa decisão Entre a que não é desse operário direto do Estadio Doral Rádio Fala Canela 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 Se inscreva no canal. 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 Eu acho que isso é muito bom. E ficou assim, a decisão para a última rodada, né? Ficou mais emocionante esse campeonato. Porque se um já dispara na frente, chega essa última rodada jogar por jogar, não. Hoje vale o título. É sem dúvida, como aconteceu na competição anterior, né? Só de pisar aqui no gramado, a gente só de pisar aqui no gramado, a gente já está suando, né? Já é aquecimento, né? As duas equipes batendo bola, a nossa esquerda está a equipe do Operário, a nossa direita, a equipe do Aquidão Anespa e como suas torcidas. A torcida do Operário em grande número, realmente, como disse o Elson, surpreende o número de torcedores, agarra a Operariana presente também. É realmente uma grande festa, Elson. Viu, Eva e Joel? O Getúlio falou uma coisa certa. O futebol do Mato Grosso tem que levar isso a sério. Eu acho que a salvação do futebol do Mato Grosso é se é Operário e Comercial. O dia que voltarmos a ter futebol forte na capital, ter operário forte, ter comercial forte, ter operário com investimento, comercial com investimento, essas outras equipes consideradas, né, do interior do estado, corombaense, próprio Dourado, que sempre formou grande time, corombaense, mas aqui da Uana sempre chegou, vai ter condições, vai dar um brilho a mais na nossa competição. O que não pode ter é que, por exemplo, o que aconteceu com o treinador do Costa Rica, indagado, o consultor do Costa Rica, ele disse que não estava nem aí para o Campeonato Brasileiro, não, para a Copa do Brasil, ele não estava muito importando com o jogo de Copa do Brasil em Série D, não. Ele estava preocupando com o Campeonato Sul Mato Grosso. Enquanto essa mentalidade estiver, não vai dar certo. Mentalidade tem que ser outra. O time tem campeão estadual, deste ano, ele tem que se concentrar nos campeonatos nacionais. E se quiser levar o nome do estado do Mato Grosso do Sul, de novo no cenário nacional. Enquanto ficar nessa mesquinhez, na mesquinhez, né, de, ah, não vou dar valor ao Copa do Brasil. Um jogo de Copa do Brasil é 600 mil em caixa. Um jogo, um campeonato desse tem que ter, tem que ter, tem que ser valorizado pelos clubes do Mato Grosso do Sul. Ele está chegando por aqui, viu, Elson, não é só o Marcelo Miranda, não, é o Refrico. E o, daqui a pouco o Ricardo Paredes, que tem uma certa intimidade com o Refrico, vai bater um papo com ele. No jogo passado eu soube que eles estiveram bem próximos, né, parece que criou-se um laço de amizade entre o Ricardo Paredes e o Refrico. Mas quem está chegando com a gente aqui é o Marcelo Miranda. Primeiro para cumprimentar aqui o ouvinte, os ouvintes, né, o ouvinte. E o telespectador. E o telespectador e o internauta. Então hoje nós estamos aqui multiplataforma, falando para aqui da ONU Brasil e Mundo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Joel, tudo bem, Eva. Grande abraço aí, Elson Pinheiro, fazendo trabalho brilhante, Ricardo Paredes. Aliás, toda a equipe da TVE, né. E oce, parabéns por essa iniciativa maravilhosa aí, dando brilho para o nosso campeonato, né. Chegando nessa reta final, né, Joel. Depois de muito trabalho, vocês fizeram uma cobertura fantástica, conseguiram dar brilho para o campeonato. Então é isso aí, esperar que seja um grande jogo, né. Antes da gente entrar, né, na expectativa do jogo, nessas questões todas, como é que foi o evento ontem em Ponta Branca? Você teve por lá, não? Maravilhoso, a Copa do Laço Estadual, né, é um apoio do governo do estado, faz todos os 33 clubes do Laço no estado. E ontem foi a Copa Principal, uma festa lindíssima, com surpresas impressionantes. O Laço é um esporte legal que une as gerações dentro da família, valoriza a família. E a Copa Principal de Ponta Branca foi ganha por uma mulher, né, e agora até essa questão do gênero sendo valorizado no Laço, foi muito bacana. Bem lembrado por você, é um evento que envolve a família, né, vai desde que saiu da cidade, até o trato com o animal, o trato com onde vai parar. Alguns preferem acampar, outros até. Une as famílias, né, a família de quem está competindo e famílias que se conhecem, né, Marcelo? Não, e legal, e tem categoria, Joel, eu fui me aprofundar no Laço nessa gestão na Fundo Esporte, é por isso que a gente tem um carinho muito especial por esse esporte. Você vê o neto laçando com o avô, né, uma coisa bacana, laçadores de 70, 75 anos de idade, em plena atividade. Então, o Laço é um esporte que trabalha essa questão de valorização dos idosos, crianças laçando, mulheres laçando, viu, é, muitas mulheres. Então, realmente, é uma festa que, e um detalhe, né, é um esporte genuinamente espatu-grossense, une as cidades, valoriza a nossa cultura, festa lindíssima ontem. Olha só, Marcelo, apesar de pontos corridos, né, o hexagonal final, chegando aí essa última rodada com três equipes com chance de título e uma grande festa aqui em Akidawana. Esse ano vai ser com emoção, né? Então, Eva, eu, de certa forma, eu queimei a língua, porque eu gosto do mata-mata, né, sempre advoguei pra ter esse mata-mata. E, mas, essa rodada final é realmente muito bacana, né, o Operário vem pra um jogo que não é nada confortável, tem que ganhar, nem um empate serve. E tanto o Naviraí como o Costa Rica podemos ser campeão. Então, legal, acho que é uma rodada aí que vem pra coroar esse campeonato de uma forma muito especial. E o que dizer do campeonato estadual 2022, né, os times melhorando, a torcida comparecendo também nos estádios, podendo voltar, né, depois de uma pandemia que ainda não acabou, mas que já amenizou e as coisas estão voltando, né, Marcelo? É, Eva, é, consciente em relação, eu acho que o futebol passa por um momento muito difícil no nosso estado, com perda de lugar no ranking nacional, perda das vagas. Mas, duas coisas que eu queria destacar de positivo, né, uma, esse trabalho brilhante da TVE, que veio suprir, né, essa saída da TV Morena por uma questão de grade, que vinha fazendo um trabalho muito bacana de valorização do nosso futebol. E a TVE veio e pegou esse espaço, né, que é importante para a mídia dos clubes, para os patrocinadores, e fez esse trabalho fantástico aí da TVE de cobertura, que foi muito legal. E a outra questão, o apoio do governo do estado, né, mesmo nesse momento de crise, o governador Reinaldo Azambuja, a Fundo Esporte, aumentou o aporte de recursos, além de entrar com essa cobertura da TVE, ainda pagando material esportivo, taxa de arbitragem, hospedagem, eu acho que o parceiro é esse, né, quem acredita, quem quer que aconteça, é, reitera os apoios, é o que o governo do estado fez a todos os clubes, sem distinção, né, todos os clubes foram beneficiados de forma igual com esse apoio do governo do estado, e agora também os 500 mil para o Costa Rica, que já recebeu, né, para ver se se apresenta bem na série dele. Vou quebrar esse protocolo aqui, o pessoal, televisão diferente do rádio, eu sou o cara do rádio, e aí eu vejo o pessoal preocupado, se passa água para mim, se passa para a Eva, pode pegar água, pelo amor de Deus, porque com o sol que nós estamos aqui, tudo é permitido, Marcelo, que calor é esse, mas é importante a gente fazer esse congraçamento de torcidas, né, de ter essa final, vamos dizer assim, no interior, né. Sem dúvida alguma, olha que coisa linda, a torcida do Operário aqui, praticamente lotando, né, a parte que cabe a eles, é uma torcida apaixonada, o Ocredonense também, é uma pena, né, que o Ocredonense chegou nesse último jogo sem chance de classificação, mas ameaçando jogar água no chope aí do Operário, né, então os caras não podem bobear, eu acho que é um jogo muito tenso, muito preocupante, e é legal você ver a torcida prestigiando de forma muito animada. Agora, como é que é para você, Marcelo, é, está fechando o ciclo, você deixa a Fundo Esporte, né, tem aí muitos planos e planos que eu tenho certeza, é, o esporte está em... A decisão é comigo! Está chegando o galã... Juliano Cavalcante, rapidinho, bem no pique, como vem o galo, vamos subir no índio do galo de novo, vem aí Juliano Cavalcante! Juliano Cavalcante! Primeiro do Ocredonense, do Azulão da Princesinha do Sul! No pique Juliano, como vem o time do Mauro Marino! Ocredonense! No gol, o Ellerson com a 1, com a 2, Matheus, com a 3, Gil, com a 4, Davi, com a 5, Quirino, e com a 6, Ilgner, com a 7, Pablo, com a 8, Pavi, com a 9, Lucas, com a 10, Jô, e com a 11, Hélder. O técnico é o Mauro Marino, Blanc! Aqui dá o Anensi! E como vem o galo mais querido do Amato Grosso do Sul, tem uma faixa lá atrás do gol, à direita do São Rádio, destinado a ser campeão, a torcida do galo colocou lá e vem, sobe o índio do galo! Como vem o operário! Como vem o galo para essa decisão, Juliano, no pique! O operário! No gol com a 1, Pereira, com a 2, Eduardo, com a 3, Wagner, com a 4, Danilo, com a 5, André Pereira, com a 6, Magal, com a 7, Adriano, com a 8, Fernandinho, com a 21, Irapuã, com a 10, Juninho, e com a 11, Jorginho. O técnico é o Celso Rodrigues, Blanc! Operário! Fique de olho no apito! E o apito é o jogo do Noroeste! Paulo Henrique de Melo Salmazio, que tem como assistente um Cícero Alessandro de Souza, assistente 2 Leandro dos Santos Rubberdo, e o quarto árbitro Everton Moreira Prates! Tudo pronto no Noroeste, um sol para cada um! Aqui em Campo Grande está com 31 graus, sol entre nuvens! Aí aqui na rua da Gilbermato deve estar uns 33 a 34 graus, ainda mais no Norusca! Ah, Fernando, aqui também um sol para cada um, já te passa a temperatura de 32 graus aqui, sensação térmica de 34, quer dizer, não é fácil não, viu, Fernando? É verdade! A torcida do Galo faz a pressa do Noroeste, dizendo do Azulão, também é tristinha! O Azulão que classificou na bacia das abas para o hexagonal final, e não fez um bom papel! Ô, Gilmar Matos! O que que o técnico Celso Rodrigues tem que fazer de diferença que não fez em todo o hexagonal final? Porque só depende dele, só de uma vitória, 6 a 0 tá valendo, Gilmar! Primeiro ele tem que continuar contando com a sorte, né, e com a competência dos seus atacantes aí, principalmente o Talismã e o Irapulã, porque na verdade o Operário não jogou um bom futebol, o time do Celso Rodrigues joga, não consegue jogar melhor, mas nem perto do time do Araújo. O time do Araújo jogava muito melhor, um futebol muito mais bonito, um futebol que apenas tinha um probleminha, não conseguia colocar a bola na rede. Já o time do Celso Rodrigues é o contrário, joga um pouco mais feio que o time do Araújo, mas consegue colocar a bola na rede e consegue os resultados. Muito bem, a bola rola às 3 da tarde, voltando 11 minutinhos por às 3 da tarde. As equipes ainda não subiram para o gramado do Estadual Oeste, Odorouska. Está totalmente lotado, e Juliano, está lotado, Odorouska, Juliano! Está lotado, Blanqui. Como você mesmo disse, a equipe do Operário faz a festa nas arquibancadas e estão em maior número. Por outro lado, um pouco triste, um pouco mais acanhada, a equipe da Quidão Anense, presente, sabe que a equipe não luta mais para a decisão do campeonato, mas estão aqui para prestigiar os seus jogadores e também o seu técnico. Estou vendo ali o Coronel Nelson Antônio, diretor do Operário, está ali no meio da trajeta do Galo. Também viu o Ivan, o motorista lá da Segove, está lá no meio da trajeta do Galo. Está todo mundo lá, todo mundo que é importante na política. Está no Dorouska, seu Gilmar Matos. E depois fala que futebol não é política, né, Gilmar? Ah, Fernando, essa hora, ainda mais no ano como é esse ano, né, Fernando? Cada um aproveita para tirar uma casquinha, né? Aproveita para tirar alguma coisa de benefício para si, né? Gilmar Matos, o que você destacaria no Operário nesse hexagonal final? Apesar de não jogar bem, mas o que você destaca? O que você acha que pode levar o título? Bom, o meu destaque são dois personagens. Primeiro, o goleiro Pereira, tão criticado, tem feito tantas defesas, com defesas importantes, em jogos importantes. E o segundo é o Irapuan, o talismã do Operário. O Operário hoje joga num 4-3-3, cara, muito clássico, né? Muito clássico. E segundo o senhor me falou no privado, o Hilbert não está nem na relação. Foi o reforço para o Operário hoje, foi isso, seu Gilmar Matos? Ah, mas se o Hilbert tivesse, nós tínhamos que pegar o Celso Rodrigues e bater nele com o gato morto até o gato miar, cara. E outra coisa do lado do time do Aquidão ADC, o Lucas Bolt. O Aquidão ADC toca com menos um, Gilmar? Tem sido, sim, todo o campeonato, né? Ele apenas entra em campo, mas não joga, né? Agora, a gente bateu nessa tecla, conversou, falou, a gente até deu alguns conselhos ao Lucas Bolt. Quem sabe hoje ele aproveita esses conselhos dados aí por toda a nossa equipe para ele jogar de pivô lá, joga de pivô, joga lá dentro da área, segura os zagueiros lá, já está de bom tamanho. Quando ele quer voltar no meio de campo para ajudar a compor o meio de campo, aí ele se atrapalha tudo. Aí não é a dele, né, Fernando? Agora o Aquidão ADC joga aí, até diferente a formação do Aquidão ADC. O Aquidão ADC joga num 4-5-1, Fernando. Julião do Cavalcante, o quarteto de arbitragem de amarelo, com as camisas amarelas, calções pretos e meiões na corpleta, já estão no gramado do Norusca, Julião do Cavalcante. Já sim, Blanc, já estão aguardando aqui a entrada das duas equipes ao gramado, tudo já preparado, já foi conferido as redes, já foi conferido ali as bandeirinhas, os árbitros já estão se posicionando ali, aguardando as equipes. E agradecer aqui o pessoal da TV Operário, que a imagem é espetacular, hein, seu Gilmar Matos? A verdade, hein, Fernando? Agradecer sempre a esse pessoal, né, que nos propicia essas imagens bacanas, legais, né, cara? E gratidão enorme aí à Operário TV, toda essa galera aí fantástica, né, da Operário TV. Enfim, de todos também, a pessoal lá de Costa Rica, a pessoal de Naviraí, né, o pessoal do DAC, a todo esse pessoal aí lá de Chapadão do Sul, da Cerca e Chapadão. Enfim, essa galera toda que nos proporcionaram essas imagens aí que a gente pudesse estar fazendo juntos o Campeonato Sul-Mato-Grossense e a gente fica apenas em gratidão, né, a eles. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Muito bem, o Operário tá entrando no campo do Norusca. Vem o Operário pra alegria da torcida que tá lá na arquibancada, São Juliano. É, pra torcida gritar. Muito aplaudido, vem entrando a campo aqui a equipe do Operário e a torcida tá com o grito de campeão saindo pra fora, Blanc. Que não tão se controlando, é muita festa da torcida do Operário. Muito bem, já está no gravado, olha, o Operário. E vai lá, cumprimenta a sua torcida. O Operário que precisa vencer. Só depende dele. Não depende de nenhum outro resultado. É vencer e partir pro abraço. O Aquidão Nesse pode acabar com a festa. Pode botar água no chope do Operário. O Aquidão Nesse. Ô, Gilmar Matos, aquela malinha branca. Será que chegou o Aquidão Nesse, o Gilmar? Fernando, informações extra-oficiais, né? E a gente não tem como afirmar isso. E não teria, né? Mas chegou, viu, Fernando? Chegou sim. Alô, Almir Santana. Aquele abraço, querido. Ligadaço da Rádio Futebol da Canela. Tá curtindo, Almir Santana. Pois não, foi no ar. Almir Santana, grande jornalista. Da imprensa, aqui da UANNesse. Um cara totalmente do bem. Um abraço forte aí. Meu amigo, cara. É o grande, é o meu coração. NL, nosso ouvinte, é sócio aqui, viu, Sr. Gilmar Matos? Ele é sócio. Agora, o Operário está aguardando lá o quê? Está aguardando... Ah, é a foto, Fernando. É a foto, né? Mas vamos lá. Vamos com o hino de Mato Grosso do Sul. Cadê o hino de Mato Grosso do Sul, galera? Ai, cara. Ah, aqui é o Paipara. Os celeiros de farturas Sob um céu de puro azul Refogiarão em Mato Grosso do Sul Uma gente audaz Tuas matas E teus campos O esplendor do Pantanal E teus rios São tão ricos Que não há igual A pujança E a grandeza De fertilidades Mil São orgulho E a certeza Do futuro do Brasil No nosso amor O Filho do Ipiranga, as margens clássicas De um povo heróico, grado, recumbante Do Sol da Liberdade, em raios lógicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o selo, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte É pátria amada, na praça só me salve Brasil, um sonho intenso, raio bíblico De amor e de esperança a terra desce Se teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pelo amor da natureza Espera sorte, pátria do colosso E o teu futuro, espelha só grandeza Entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada Os filhos, beijos, só mais mais gentil Bátria amada, Brasil Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião É só a opinião Agora mais um campeão de audiência Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tô aqui, ó Na decisão do Estadual 2022 O Amador Zaldo Cesares Agora o final Um campeonato bagunçado Zoneado E que graças com a intervenção do torcedor Entraram na linha, mexeram mais O Aquino Anês se completa Jogadores, cumprimentam os jogadores do Operário O Aquino Anês tá todo dia azul Todo dia azul dos Bonito o uniforme do Naviranense Pois não, Hugo Carneiro? É, precisa fazer um comentário, né? Que eu sou muito crítico a algumas coisas Mas olha Melhorou bastante a imagem de algumas TVs Pra acompanhar o Campeonato Estadual, né? A CrecTV tá de parabéns O Operário TV tá de parabéns A gente precisa elogiar quando precisa, né Tiago? Sem dúvida nenhuma E vou te falar A condição da cobertura da Rádio Futebol na Canela Se deu às TVs dos clubes É, talvez só Chapadão precise melhorar Vai tocar na bola pela primeira vez o Costa Rica A direita do seu rádio arbitragem preto Agora Tiago O Hugo Carneiro, o campeão sai aqui Ou o campeão sai lá em Aquidauana? Não me abraça sem apertar, rapaz Isso é difícil de dizer, hein? Mas eu acho que o campeão vai sair em Aquidauana Ô Tiago, o engraçado é o seguinte A galera do Operário também foi lá pra Aquidauana, né? Tem um bom público do Operário lá Pra mim é um trouxa, um idiota Foi muito engraçado ver o refrigo em posição de sentido no hino nacional Do lado dos jogadores do Galo Exatamente Exatamente Estamos atentos a tudo Vamos dar uma passada vez por outra lá em Aquidauana Claro, a super cobertura da última rodada do campeonato do Sul Mato Grosso E claro, tem campeonato brasileiro Daqui a pouco você vai ficar com o Atlético Goianiense O Operário Brasileiro E bota fogo Começa o jogo Rola a bola se ela rola Deixa ela rolar Pega a bola Passa a bola Bota a bola pra rolar Oi, bota a bola pra rolar Eu gosto É de futebol Os meus amigos Estão no futebol Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Tiago Lopes de Faria Hugo Carneiro Decisão do campeonato Somato Grossense e Coruja lá pelo lado esquerdo Travou por ali, Gabriel Sai pela meia Aqui no Briga por Ela no Círculo Central Hugo Carneiro Campeonato Brasileiro A bola rola no Brasil inteiro A bola tá rolando, né? Nossa, vários jogos A, B, C, D Brasileirão Feminino Mas eu vou destacar agora O final de jogo Volta Redonda 3 Alto do Piauí 1 Pela Série C do Brasileirão Muito bem, Matheus Iça Puxa O time do Navirainha Seu campo de ataque Coruja Segurou, prendeu Caiu ali com a bola Na sequência Chega Sorbarra com falta Primeira falta do jogo Tá marcada A falta do Sorbarra Em cima do Rafael Cruz Aqui pelo lado esquerdo Parado o jogo Com dois minutos de partida Começou no horário É bom a gente registrar Começou no horário Né? É Situação de momento Você tá com o olho No gato, no peixe ou não, Hugo? Eu tô Mas lá não começou ainda não Tá atrasado Atenção Cruzamento da direita Do Jean Tá na mão do goleiro Paulo Sérgio Sai e pega Sai jogando aqui Pela ponta direita Com o Lucas Pará Lucas Pará tem a frente Ali o Ian Ele toca com o Coruja Na boa tabela Recua mal Pro Lucas Pará Recupera o time do Costa Rica E sai jogando aqui Pelo setor esquerdo Saiu a bola, hein? Saiu com bola e tudo Aqui o João Vitor Bola pro Navirainse Pouco à frente Da linha divisória do gramado É bom lembrar Que por aqui corre o assistente Número 2 O Luiz Carlos Rezende Porque no Laertão O banco de reservas É do lado oposto Às cabines de imprensa É lateral pro Navirainse Mateus Inça Cobrou pra Coruja Chega na cobertura Por ali Toca de primeiro o Alemão A bola sobra ainda Com o Navirainse Lucas Pará Sobrou na meta Parado o jogo não Mateus Inça foi tentar pegar a bola Bola esticada Palotelli Vem ajudar Deixa a bola sair Na verdade era o Rogério A bola sai Lateral para o Navirainse Rádio Futebol Na Canela 2 A casa do futebol internacional É aqui O Casarão Churrascaria Grill Avenida José Ferreira da Costa 278 Costa Rica Aberto todos os dias É as formações Muita disputa de bola Nesse começo de jogo Igor Villela perde Rafael Cruz Aqui pelo lado esquerdo Tocou pro Aquino Cai Vazare no Aquino Rogério ali Um Vazare no Aquino Derrubou o centroavantão Camisa número 9 Do time Do Costa Rica É falta Aqui pelo lado esquerdo Onde fica o parque de exposições Ali É A esquerda Falta bem mais Vazare mesmo Né meu caro O gol carneiro É Lá no interior É um bom jogo Fernando Começou lá em Começou lá em Costa Rica Para Costa Rica E na Viraense Bola tá rolando Você tá conferindo Na Rádio Futebol Da Canela 2 Você tá na Rádio Futebol Da Canela 2 Com esse jogão de bola lá Você pode conferir lá Na Rádio Futebol Da Canela 2 O time do Crec Contra o Costa Rica O Costa Rica Contra o Na Viraense Vamos dar um pulinho Lá na Rádio Futebol Na Canela 2 Vamos lá Contra o Lopes e Faria Lucas Pará tem a frente Ali o Ian Ele toca com o Coruja Na boa tabela Recua mal O Lucas Pará Recupera o time do Costa Rica E tá jogando aqui Pelo setor esquerdo Saiu a bola Saiu com bola e tudo Aqui o João Vitor Bola pro Na Viraense Pouco à frente Da linha divisória do Gramado É bom lembrar Que por aqui Corre o assistente Número 2 O Luiz Carlos Rezende Porque no Laertão Rádio Futebol Na Canela Aqui tem O Filhão Muito bem Vai começar o jogo No Noroeste Começou lá No Laertão Começou lá No Laertão Tão um pouco atrasado Agora são Três da tarde Mais três minutos Em Maturna São do Sul Três a dez minutos Faz a última roda O time do Operário Pois não Põe no ar Isso não é Isso não é atraso Isso é estratégia Né Fernando Claro Eles vão Segurar o máximo Que pode O Operário Vai segurar o máximo Que pode Aqui Até porque Pra saber Do resultado De lá Né cara Aí é A malandragem Do futebol Né Malandragem Mas não é Malandragem Boa Não é Malandragem Ruína Mas esquece A malandragem Que tem A cléssimo Do árbitro Também Né senhor Gilmar Matos Não Claro 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 Mas é Tudo é válido Né Tudo é válido O que não é válido É você Ser desleal Vai começar A decisão Aqui no Oeste Já começou Em Costa Rica O Operário Agora fica À esquerda Do seu rádio E o azulão À direita Do seu rádio Para o Operário Aqui pela direita À direita Do seu rádio Campo de ataque Para o Galo E Eduardo Para a mão Será descreta Pela primeira vez Aqui nesse primeiro tempo Chegamos a um minuto De jogo No Noroeste O Gramado Continua castigado Duro Sempre foi assim O Gramado do Noroeste Desde que eu me entendo Por pequenininho E colocou a bola lá No O que é ali O garoto Que é o Jorginho Jorginho Dominou Para trás A bola estoura Estoura A bola do aqui Da uma desse É lateral Parou aqui Da uma desse Aqui pela direita Pela esquerda Campo defensivo Campo defensivo Aqui Não É do Operário A bola é do Eduardo Vai balançar Escreve o Eduardo Vai tentar A sala da frente Recuou o Eduardo Não Espera um pouquinho Um minuto e quarenta Do primeiro tempo Zero a zero Do Oeste Tocou lá do meio Ali para cair Falta Não Mandou seguir o árbitro Bola com a Arapuã Irapuã Tem que evitar saída Aqui pela lateral A bola saiu lateral Parou aqui Da uma desse Pelo centro esquerdo É o campeonato É a décima rodadeza Agora o final É decisão galera Tá zero a zero Lá em Costa Rica Zero a zero Aqui no Noroeste Esse mexe a banho Vem governo Estar junto com você Vem comigo Torcedor amigo De todo o Brasil A zero a zero No Noroeste Vale Vale Título Jorginho lá do meio Tocou Arapuã Aqui pela direita Bola sai Lateral No setor esquerdo Defensivo Do Azuleu Defensivo Ali o Igor De vai balançar Escreve oito Já balançou O Igor aqui pela canhota Bola ali No meio Com o Lucas Boto Que absurda Vamos ver A bola voltou De novo A bola do campo Defensivo Do Azuleu De cabeça Aí a bola volta É um bate Rebate Pinga do Pog Pog Eita fazenda Ganhou o leitão Ali o Quirino O sócio do Gilmar Matos O Quirino Ele é sócio Do Gilmar Matos E o Joginho Pela esquerda Bola do Bebeiro Pode abrir A lua Tira de lá O querido Voltou Bateu pro gol Pra Para Do gol André Bola Subiu demais Direito de fundo Tiro de meta Para O Aquidal Colanense Meu Caro Juliano Cavalcante É Blanc No bate Rebate Ali Na intermediária Do meio De campo A bola sobra Para André Que com a perna Direita Bate Para cima Do gol Bate Para fora Tiro de meta Para o goleiro Wellerson E a torcida Do Peral Levou Levou Lá Um caixão Deve ser o caixão Com Com costa rica Do caixão Né meu caro amigo Juliano Cavalcante Só pode ser né Juliano Ou da equipe do comercial Né Blanc É alguma coisa aí Que o torcedor trouxe Eu vou tentar descobrir Aqui pra vocês Já traga essa informação É E veio o operário Pela direita Volta Com o camisado Da Isalinho Juninho Perdeu o contato A bola sai Base No Irapu Lateral Para o time Do Lockdown Aqui pela esquerda Da campanha Defensiva Quatro minutos Do jogo Quatro minutos Do jogo E Tenta sair lá De trás A bola Sede Lateral Agora o Rádio futebol Na canela Dois A casa do futebol Internacional É aqui Governo do estado De Mato Grosso do Sul FII Fundo de investimento esportivo Fundo esporte Fundação de desporto e lazer Do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas Diz que denúncia Um Oito Tiago Lopes Se faria Hugo Carneiro Cobertura da decisão do Sul Mato Grosso Igor Vilara Compreu escanteio Defesa do Costa Rica Tirou A bola sobrou aqui na direita Com Sorbara Sorbara com Goruja Mais atrás Chega por ali Lucas Pará Lucas Pará Deixa com o Adãozinho E o Adãozinho Recomeça Recomeça Mal Mal demais Hugo Carneiro Passamos o sete Jogo muito estudado Sem nenhuma grande chance Até agora Só aquela batida No joelho do Sorbara Que o Paulo Sérgio Estava atento É A impressão que dá É que está todo mundo De fone de ouvido Ouvindo o jogo Galha que dá o anex Né Thiago Como diria Luan Santana Um olho no gato Outro no peixe É isso aí Jean lá pela ponta direita Puxa o time do Costa Rica É lateral para o Operário Segundo assistente Número 2 É Quem tirou de lá Foi o Camisão 8 Opa Vi É lateral para o time do Berna Joga pra da grande área E confusão da grande área Pra trás Bora sobrou pro Jorginho Vai bater Pro gol Pate em cima do Quirino Se joga na Passa por todo mundo Essa bola Ninguém chega Jorginho pega a sobra Volta com o Magal Um lá atrás Vai recomeçar o Operário Atenção torcedor No tic tac do tempo No bando Onde o Sérgio Confima o tempo Em placar de jogo No Noroeste Décima rodada O Zag Roda o final Do Abadrezão Do César O decisão Cerveja Moeba Cerveja que você merece Governista Informa tempo Em placar de jogo No Noroeste Seis No primeiro tempo O placar do jogo É esse Que dá o Anensi Operário 0 a 0 Juliano Campeonato Brasileiro Blanc O Santos vai empatando Em 0 a 0 Com o América Mineiro Daqui a pouquinho Às 5 horas da tarde Tem Juventude Contra o Cuiabá E o Atlético Goianiense Enfrenta o Botafogo Rádio Futebol Na Canela Aqui tem Opinião Eu, você, avó Ali, o rádio Sempre no caminho Da emoção Da Rádio Futebol Na Canela Aqui tem Opinião FI Fundo de Investimento Esportivo Do Mato Grosso do Sul Fundo Esporte Fundação de Desporto E Lazer Do Mato Grosso do Sul Diga não Às drogas Diz que denúncia 181 Gilmar Mato 7 minutos e 30 Do primeiro tempo E um jogo Seu Gilmar Blanc Na verdade Uma verdadeira pelada Balão pra cá Balão pra lá O Operário Claro Toma conta do jogo Adianta sua marcação Faz marcação alta Já chegou Por Duas Três vezes O Aquidão Anesse Muito recuado Muito no seu campo Mas A gente percebe Que o Operário Não tem jogadas Não tem triangulação Não tem inversão De jogada É muito mais No individualismo Dos seus jogadores E é Boa lá na grande E aí É Doc Dão Anesse Tira David De lá É lateral Para o Operário A zaga do Doque Dão Anesse Também é perdidaça É lateral Aqui pela direita A direita Do seu rádio Vai Eduardo Colocou a bola Ali Dominou André Na direita Vai Eduardo Vai cruzar Vai estar em cima Da zaga E recuperou Ali o Juninho Até pro meio Da área O Jorginho Vai bater pro gol E pega o goleiro A bola batida O querido Antes que ela Chega Sendo o goleiro O Ederson Sorte Do O Edmundo Outra jogada Aqui pela direita Pela direita Do seu lado Ofensivo O Operário Tá encontrando Bastante liberdade Essa bola Foi cruzada Na segunda Trave E o jogador Chega finalizando Mas finalizou Fraquinho Sem nenhuma Dificuldade Pro goleiro O Ederson Blanc Lançamento Do ponto Foto A gente É para o Irapuã Vem o corte Do Hugner Sai jogando Com o Davi Lá no meio Da zaga Davi fez o domínio Lá o garoto O Davi Bom zagueiro Esse Davi Esse Davi é um bom zagueirão Bom zagueirão Gosto de dentro Como zagueiro E o capitão do time Jogou No ponto Foto Na direita Lançamento Cumprido O Aquidauanense Vai viver Dessas pichotadas Não vai chegar A lugar nenhum Não vai chegar Não vai chegar Muito recuado O Aquidauanense Acuado No seu campo Defensivo O Operário Faz marcação alta Empurra O Aquidauanense Para o seu campo Defensivo O que falta O Operário Triangulações Aproximação E a definição A definição Do Operário Aquele último toque Está muito falha Fernando Parece que os jogadores Estão com medo De definir Atenção torcedor Não dizem que está Com o tempo Não Valência das zonas Confirma Tem bem Para cada jogo No Noroeste É a décima Roda 2 Agora o final Decisão Estadual 2022 Armada Zona Cesário Você não veja Moeba Você não veja Quem você merece Governo do estado Informa Tem bem Para cada jogo No Noroeste Do Amário Pinto 10 do primeiro tempo A cara do jogo É esse O Pelário 0 a 0 Juliano Cavalcante Pela Premier League O Chelsea Venceu por 1 a 0 O Estran O Liverpool Venceu por 2 a 0 O Everton E o Burley Venceu por 1 a 0 O Overhampton 2 a 0 Por Liverpool Em cima do Estran Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião Nós formos Conta Lá Vem o Dourados Puxando aqui Pela ponta esquerda Vai o Flaviano Vai chutar Bateu 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 Gol Gol Flaviano Número 7 É para o Drake Numa infiltrada Ali Meio que sozinho Sobrou Para o número 7 Flaviano Que chegou E deu aquele Aquele bico Cristiano Aquele bico Ronaldo Fenômeno Chutou E fez A bola Passou por debaixo Do goleiro Jorginho Flaviano Faz 1 Para o Dourados Zero Rapaz O campo defensivo O campo defensivo Do navirainse O Hugo É um tipo de jogo Que ninguém dá para flertar Com nada As duas equipes Tem que ganhar Esse empate Dá o título Para o operário Independente do que acontecer Como é que você Pensa que deve ser a postura Como realmente está De estudo primeiro Ou alguém deveria se impor É o time da casa O mandante Tem que ir Porque assim Passa muito Para o mandante Ganhar o jogo Então ele tem que ir para cima Vai lá pelo lado direito Dominou Circulou Ixon Prendeu Na sequência Ele toca mais atrás Para o Jean Jean Vai para cima da barcação No ponto futuro Devolveu para o Ixon Vai passar de volta o Jean Edson Dominou Oito as costas Segura Prende Tem do lado O Ian Quem pede Recebe quem pede Tem preferência Ele abriu Para o Aquino Linha da Grandiara Vai bater Bateu travado Voltou o Nian Explodiu No Rogério E o Matheus Isso atira Ele para e marca Toque de mão Para e marca Toque de mão Do Sorbara Está parado o jogo Quase dentro da Grandiara Um pouco mais seria pênalti É um passo Hugo Carneiro Perigo da... Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Tem gol aonde? Tem gol aonde? Legenda Adriana Zanotto 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 Todo dia Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Havaí obviamente Thiago Jara, que da Orenense sempre ficou entre os últimos. Aí, aplaudindo o Boa Dourado. Pessoal, lá no youtube.com.br barra rádio, é, barra Lucas Depomoceno, viu? Canal do Lucas Depomoceno, transmitindo todos os jogos. Pois não, chamou, falou. Quase gol do Aquidão Anense, hein? Uma paulada de fora da área, o Pereira passou. Quase gol do Azulão. Rapaz do céu, aqui 36 minutos de jogo. 36 tá 0x0, Jean domina. Toda bola do Costa Rica passa pelo Jean. Toda a ação ofensiva, praticamente. Não tá meio penso o time do Costa Rica, só jogando lá pelo lado direito. Tudo bem, tá travando o Gabriel, que tem um bom apoio. Mas, vou repetir, o Mateus Inça tá improvisado. Dá pra fazer uma duplinha aqui, Nestor e Ian, pelo lado esquerdo, né, Hugo? É, mas o time cai por lá, né? O Rafael Cruz, o Edson, tudo ali caindo do lado do Jean. Então, o time fica meio torto pro lado de lá, como você falou, né? Penso, né? De repente, é uma coisa do Edson conversar com a galera aí, mudar o time pro lado de cá. Rádio Futebol na Canela 2, a casa do Futebol Internacional é aqui. Ô, Ema, a cerveja que você merece. SS Sexta Básica, a melhor de Campo Grande. Entregamos em toda a cidade, terenos e no Brasil, sem taxa de entrega. 99170-2050. Essa semana tem muito futebol internacional aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Tem Libertadores, tem Libertadores, Copa Sul-Americana, semifinal da Champions, semifinal da Liga Europa, semifinal da Conference. Tem nada mais, nada menos que Real Madrid e Manchester City. Tem também Liverpool e Vila Real. Corinthians e Boca. O Emelec ainda recebe o Palmeiras, Universidade Católica e Flamengo. Muito futebol internacional pra você. Lembrando que no outro domingo tem Celtic Rangers, clássico. A maior rivalidade do planeta pelo Campeonato Escocês. Mais uma vez vamos transmitir, é uma super semana de futebol internacional. Corinthians e Boca, para tudo, hein? Haja, é, tomara que o professor Vitor tenha feito as escolhas corretas. Porque na prática não deu nada certo, nem quarta, nem ontem. Então... E eu vou estar lá com o meu amigo Ronald Regis, trabalhando nesse jogo. Tô preocupado, hein, Hugo? Vai tá só você. Os outros são antes. Ah, verdade. Aliás, falando em tristeza do futebol brasileiro dessa semana, Thiago. Ah. Vou te passar um resultado aqui. Já já você fala, Maranhão tá dentro da grande área na Viranhense com a bola. Não teve com quem jogar. Ô, Hugo, cadê o Coruja? Cadê o Igor? Cadê todo mundo? O Maranhão ficou sozinho. E aí ele ameaçou pra lá, ameaçou pra cá, ameaçou pra lá e devolveu a bola pro Costa Rica. Pois não, Hugo, você ia falar pra tristeza do futebol brasileiro? É, tem que tocar até aquela musiquinha do... O maior do Pará está apanhando em casa de 3x0 pro Juventude do Maranhão. Ô, louco. Tu na luz o 0, Juventude... 0, 3 por... Eu acho que estão roubando a turma. Não pode ter um resultado desse, não é possível. Também acho. Atenção, Edson, jogadaça lá. Opa! Jogadaça do Edson invadiu a grande área. O Matheus tava do lado. Não marcou nem pênalti, nem simulação. E o Maranhão arranca lá pelo lado esquerdo no contra-gola. É, não foi nada mesmo não, hein? Só que pra mim foi simulação. Pra mim foi simulação. Amarelo. Tem que dar amarelo. E pra mim também. Pra mim também. Tinha que dar amarelo. O Matheus quis levar na boa. Nada vezes nada. Péssimo ator o Edson. Desperdiça, né, Hugo Carneiro? É, podia ter continuado ali o lance. Né, e eu acho que não foi nada. Então tinha que ter continuado o lance e tentar o... Cara, essa é a diferença do futebol masculino pras meninas e o feminino. Não tem essa... Ah, vou ganhar vantagem em tudo, sendo esperto, sabe? Isso me irrita no futebol masculino. Eu não vou nem discutir a qualidade do esporte, né? Porque, infelizmente... Sim, claro. Mas o jogo do feminino é muito, muito, muito melhor. Na minha opinião, tá? Sim, sim. Não tem essas brigas de sou mais macho que você ou sou mais mulher que você. Aquelas conversas com o juiz, não tem. Goleiro defende uma bola e fica oito dias deitado no chão. Sabe, cara? É difícil. O futebol masculino tá muito difícil. Concordo com você. E agora tem foto pro Navirainhas com 40 minutos passados. 40 minutos passados. 0 a 0. Coruja tá ajeitando. Gabriel tá por ali também. O Sorbar é mais na pancada. É da intermediária. 0 a 0 aqui. 0 a 0. E aqui da UANA, por enquanto, operário campeão. Depois de quatro temporadas, vai voltando a ser campeão. Décimo segundo título, por enquanto, da história. O Costa Rica e o Navirainhas querem o segundo título de sua história. O Navirainhas campeão em 2009. O Costa Rica é o atual campeão. E a foto tá marcada pro time do Navirainhas. E gol do portão de entrada do estádio Laertão. À direita do seu rádio. Mais pelo setor esquerdo. Quatro na barreira do Crec. Rodolfo ajeita por ali. Eu acho que vai ser ensaiado. Vai ser rolada pro Sorbar a bater. Ou será que o Coruja vai mandar direto? Atenção, Rodolfo. Se segura aí. O placar mexeu. Posicionado, Sorbar a Gabriel, Coruja. Quem vai na bola? Passou o Gabriel, deixou pro Coruja, que bate com desvio. Vai pra fora, escanteio. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Andradina. Telefone 67998866695. Tá caído o jogador do Costa Rica. Sentiu ali a pancada na cobrança de fome. Parece a distância ser o Edson, ele mesmo. E aí levantou, a maca entrou, nem precisou ser utilizada. Mas vai ter que sair, né? Quando a maca entra, o jogador tem que sair, né, Hugo? É, é o Edson ali que tomou a bolada na barreira, né? Beijo, Marmato. Esse é o nosso futebol estadual. Ele lateral para o aqui da Alessia aqui pela esquerda de novo. Bem o Igor dele para balançar o esqueleto aqui pela esquerda. Comigo, tá com você, tá com você, tá comigo. E ninguém ficou com a bola, hein, Juliano? O verdadeiro toma lá da cabra, Anki. E a bola acabou ficando com ninguém. É lateral para aqui da Alessia. Lá pelo seu lado direito do seu campo ofensivo. 38 e 50. Vamos, chegando a 0 a 0. O operário tá ficando com o título puro e conto. Vai bater, já balançou o esqueleto. Bola lá com a camisa 11. Aqui é o Helder. O Helder colocou a bola aqui na frente. Tira ali o Wagner de cabeça. O carecão Wagner. A bola sobra aqui na esquerda para o Igor dele. De pé caiu, deixou a bola no meio com o Quirino na roda gigante. O sócio do Gilmar, o Quirino. Deixou a bola com o Matheus Luciano lá pela direita. Foi para cima do Bagaldão. Ganhou do Bagaldão. A bola sobrou para o Jorginho. Jorginho ali. Tocou de pé direito. Deixou aqui com o Eduardo na direita. Eduardo vai evitar a saída da bola lateral. Pega para o operário Eduardo. Sentou direito o campo defensivo. Deixa para o Fernandinho. Fernandinho dominou. Tocou errado. Pabllo recuperou. Falou que dá isso aqui para a esquerda. Vem para cima do Fernandinho. Ele toca a bola. Bota com o Pavi. Pavi dá mais um passinho. Entrega para o Igor de atrás. O Igor esticou na frente para ninguém. Vem Fernandinho de pé esquerdo. Faz o corte lá atrás. E Davi dá um chutão. Nossa senhora. Está feio o negócio, hein, Gilmar Matheus? É chutão aqui. Chutão lá. E seja o que Deus quiser, Gilmar Matheus. É, Fernando. A gente percebe que ninguém quer perder o jogo, né? O Aquidão Anense jogando firme. Jogando o que faltou em algumas partidas. Jogadores dividindo, dividindo forte. Agora tem um jogador daqui da Anense caído lá. O Gil chutou a bola para fora. O jogo não é bonito, mas é disputado, Fernando. É verdade. 40 minutos. Atenção, estou sentando. Eu tinha que dar o tempo do balanço das horas. Eu não me informo o tempo. E para aquele jogo no Noroeste. Exágua dá o final. Desce para a rota da Domba. Jogador do Cesário. Estádio Noroeste. Cerveja boa. Mas se que você me conhece também. Está me informando o tempo. E para aquele jogo. Jogado 40 minutos do primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. O Aquidão Anense. O Pelário. 0x0, Juliano. Jogos em andamento, Blanque. O Raio Varecano vai vencendo por 1x0, Barcelona. Intervalo de jogo. O Reims vai empatando em 0x0 com o Olympique de Marseille. No campeonato italiano. A Lazio vai vencendo por 1x0 o Milan. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanque. Eu, você, a bola e o rádio sempre no caminho da emoção. Na Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ao lado todos os craques da informação. Gilmar Mato. Juliano Cavalcanti. RTR Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648. 42 minutos. 42 minutos. Está me traindo o Caetano. Olha lá, Gilmar Mato. Está me traindo o Caetano, Gilmar Mato. E aí vai operar a bola com o Jorginho da frente. O querido por baixo. Faz a ponta do Jorginho pela esquerda. No ataque do Galo, Juliano. Novamente o Galo tenta um ataque, uma finalização de longe. Mas o jogo está parado, Blanco. Tem confusão ali na intermediária do campo ofensivo da equipe do Galo. Falta perigosa. É de longe, longe, muito longe. Mas o visual é bom. Está ali a falta. Está parado. Está uma muvuca ali no lugar da falta. Todo mundo em volta do Salmazo. Ele é pequenininho. E ele some no meio de tanta muvuca. Está marcada a falta. Está ali Juninho e Eduardo na cobrança. Está ali. Os galãs. Tem que ouvir os galãs, né, Gilmar? Verdade, Fernando. Os lindos aqui, né? E os feios lá. Aqui, no jogo do Operário aqui da Onesco, está a nata da Rádio Futebol na Canela. E aqueles mais desprovidos da beleza foram fazer o jogo do Costa Rica. É verdade. É verdade, seu Gilmar Marco. Falta para o Galo. Falta para o Galo da intermediária esquerda. De longe, muito longe. Cerca de 26, 27 metros da linha do gol. Estamos em rede. Estamos em rede. Com a Rádio Futebol na Canela 2. É falta para o Operário. Juninho e Eduardo. Eduardo, pé direito. Fraquinho. Sobrou na Gladiária. Escorregou Danilo. Irapuã vai bater para o gol. Pegou o goleiro. Defendeu o Fernandinho. E defendeu o Ellerson. O Danilo pisou no tomate. Não, bem na pequena área. A bola somou para o Fernandinho. Bateu no canto esquerdo. Defendeu o goleiro. Espalmou. O Irapuã foi bater. Pegou de novo o Ellerson. Meu caro Juliano Cavalcante. Que chance perdeu agora o Fernandinho Blanc. A jogada pareceu ser ensaiada ali. A falta pareceu sair com jogada ensaiada. E na finalização, no bate e rebate, a bola sobra sozinho para ele. Ele, Fernandinho e o Ellerson. Cara a cara. Ele bate mal. Bate no goleiro que encaixa a bola e segue zero a zero no placar. Mas quem perdeu o gol foi o Danilo. Que saiu cara a cara, hein, Jogê Omar Matos. Cara a cara com o goleiro. E pisou na bola e caiu sentado. É verdade, Fernando. A grande realidade é que não se pode perder esses gols, né. O operário tem chegado aí. Está nessa condição. Por não perder gols, né, Fernando. Por aproveitar as oportunidades que tem. Agora, é diferente. Hoje, teve essa oportunidade. Não aproveitou. Quem não faz, leva. Essa é a nova no meio do futebol, né. O Aquinal. O Aquinalis mudou, hein, Juliano. Mudou sim, Blanqui. Vou estar confirmando aqui. Quem saiu já passa a informação. Saiu o Pavi e o Camisa 8. Entrou a Rayan Camisa 13. Rayan Camisa 13. 45 do primeiro tempo. Ela está marcando para você. Sentiu, né, Gilmar? Só pode ser por isso. Olha, Fernando. O Pavi, né, que saiu. Ele saiu contundido. Se machucou. É mais uma perca para o Aquedauanense. Porque o Pavi é um dos experientes. Um dos jogadores que são líderes dessa equipe. Vai fazer muita falta, viu, Fernando. A bola sofre, a bola sofre, a bola sofre, a bola sofre lá em Costa Rica aqui também, viu. Não é diferente não, só está corrido. Bola com o Fernandinho. Pela direita, a campanha está equipada com o Galo. Tomou o papo do Fernandinho. Saiu da marcação. Saiu também da marcação do André. Toca Eduardo para o lateral. Lateral para o time do Aquedauanense. Campo defensivo, setor esquerdo. Veio o Wigner cobrar a lateral aqui pela esquerda. 46, vamos a 50. Isso, Juliano. Isso mesmo, Blanque. Salmazio deu mais 5 minutos. Vamos até 50. E só para completar a informação, saiu o Pavi com a 8 para a entrada do 13 Rayan. O Pavi saiu lesionado, viu, Blanque. Olha a bola esticada aqui na linha de fundo do ponto futuro da esquerda para o Pablo. Foi a linha de fundo. Cruzou em cima do Eduardo. O Wigner cobrou o lateral. Trente a linha do... Trente a bandeira. Escanteio lá na grande. Atira o Eduardo lá. De cabeça de novo. O Wigner para trás. Tira a zaga do galo. O Quirino vem e faz o corte de cabeça. Agora sobra para o Fernandinho. No campo defensivo aqui pela direita. Vamos a 50 minutos do primeiro tempo. Intervalo de jogo do Noronu lá no Lairtão. 0x0 para o Costa Rica. 0x0 também para o Navira e esse. É a final do estadual. Amadorzão de Cesares aguardar o final da Ládio Futebol da Canela. 1 e 2. 48 horas de futebol para você, galera. Hoje o Thiago contou a vitória do Liverpool por 2x0. Bola com o Bagal lá na canhota ali. Ele fez o corte em cima do Matheus. E cruzou na grande. E a área subiu o Davi de cabeça para fazer o corte. Vem Gil. Tira de canhota. Fala quem chamou. É Gilmar, Fernando. O Thiago Caetano falou que eu te chamei de lindo. Eu falei que eu não chamei você de lindo. Eu te chamei de lindão. É diferente. É um aumento ativo. Aliás, um abraço aí para a turma do CEM. Um abraço aí para o Thiago Caetano, Thiago Alcântara, meus amigos. O pessoal da nossa equipe aí. Cara, comentarista sensacional, né? Thiago Caetano e Thiago Alcântara. Gente da melhor qualidade. Um abraço aí para esses caras. E era para o apoio na esquerda. Linha de fundo. Davi escorregou. E põe a bola para o escanteio. Escanteio para o galo no setor. Canhoto de ataque à direita do seu rádio, notebook, tablet, smartphone. Aí perde aí tudo. O Thiago Caetano é meu fechamento. É lindinho. E nós somos lindões, galera. Caetano está lá em Campinas tomando uma boema. A cerveja que você merece. É escanteio. Saiu dali o Juninho. O Eduardo colocou o segundo palco. A santa para o gol. Defendeu o goleiro. Sensacional. A bola do Irapuã. Quase, quase o galo. O marco do Dorão. Essa bola do Irapuã. Na verdade, foi o Wagner que engabeciou. E veio o contra-ataque aqui. João Pela ganhou. Tava cruzado a gladiária. A bola chega na zaga. Tira de lá o Juliano. O Eresson está salvando. Na pátria. É, merece aí os méritos todos para ele, o Eresson. Que defesaça. Como um gato. Tira essa bola. Essa bola rasteira. Muito difícil de defender. Mas ele estava ali, bem posicionado. E impede o que poderia ser o primeiro gol da equipe do Operário. Segue 0x0 no placar, Blanqui. É, e ele atendeu o goleiro lá que foi caído. Deu bola ao show ali para o Operário. 49. Última volta do ponteiro. Nesse intervalo de jogo. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Você está em intervalo de jogo lá em Costa Rica. 0x0. Esse resultado dá o título para o Galo. O Galo vai comemorando. Por enquanto, galera. Todas as emoções. E Wagner falhou. Bola com o Jô. Invadiu a Gladiária. Teve o corte do Danilo. Sobrou o querido. Botou lá para o Davi. A Gladiária foi para lá. Para o lado direito. Tira de lá o Wagner que falhou. Quase, quase. O Wagner entrega a rapadura. Magaldeu chutou para frente e tirou de lá. O Matheus. Ela tenta para o Operário. Jorginho vai amarecer. Escreveu lá pela canhota. Quase, quase. O Wagner entrega a rapadura. É, no meio do campo ali. Em frente à meia-lua, Blanc. Não pode dar essa vacilo. Wagner que acabou de perder um gol. Entrega a bola no pé do jogador do Aquidauanense. Que não consegue finalizar. Não consegue chutar para o gol. Segue 0x0 no placar. Alô, Cristian Camilo. Está na escuta. Vai, Galo. Vai, Galo. Está caindo o jogador do Aquidauanense. Lá na meia-lua da Gladiária. Operário. E está dizendo 4x0. Olha para o meu galo, Cristian Camilo. Quem está caindo lá? Você conseguiu ver, Gilmar Matos? Parece-me ser o Pablo. De longe, parece ser o Pablo. Olha, Fernando. Jogada duvidosa, viu, Fernando? O Pablo caiu na área. Um lance que ele tentou o drible. E a gente não conseguiu rever aqui na reprise. Mas uma jogada para ser analisada, viu, Fernando? Depois você volta ao replay aí, tá, Gilmar Matos? Para você ver direito. Essa equipe é mais F que eu já trabalhei. O Thiago Caetano. Mais forte. Mais fortificante. Mais fantástica. É. O que ele falou eu não posso falar, né? Eu posso falar que ele falou assim que o nome é igual àquele jogador, Phil Foden. Né, Gilmar Matos? Fenomenal. Esse Thiago Caetano é fera. Esse é fera, cara. Ele é fera e está com a galera. O Cristian Camilo está lá em Costa Rica. Está no line. Então, ô, Cristian Camilo. Você viu o jogo aí do Crec? É. Está lá em Costa Rica. Cumprindo missão, né, Cristian? Esse ano temos uma missão difícil, irmão, pela frente. E veio o operário pela canhota Magal. Cruzou na grande área. O desvio. Tira de lá da via. E a bola bateu em cima do Andrinho. E o Rayan vai lá para fazer a ajuda do corte. Está zero a zero. Agora, eles vão repetir esse jogo. Diz que a bola bateu. Bateu no braço do... Do Davi, hein? Do Gil. Bateu no braço do Gil. Mas para mim estava muito perto da bola. Não sei não. Bateu no braço, mas colado é o corpo. Eu também acho. Ó, lateral da grande atira. Segue, bateu para o gol! 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 Adriano Andra Ferreira Andra Ferreira Camisa 5 Pegou a sobra do bico da gradeira Setor esquerdo Meteu palaço nela Faz do canto esquerdo do ganheiro E não pode fazer nada A bola passou com o foguete Não teve reação O Ederson Tá lá dentro Operário Tem um Que dá o Anensi Tem zero Tá lá dentro André André Ferreira E que golaço Blanc Ele que com a perna esquerda Fuzila essa bola no gol No ângulo do goleiro Ederson Que não tem chance De fazer a defesa É o primeiro gol da equipe Do Operário O Operário que é bem melhor no jogo 1 a 0 No placar E termina o primeiro tempo Não termina ainda não Terminou não Estamos com 57 Terminou Não dá o Juliano Terminou Blanc Acaba de Descapitação Mas E é fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo No Noroeste Zero Operário O André O André 50 E 2 Minutos do Primeiro tempo De jogo Juliano Cavalcante É com um golaço Ele abre aí o marcador O primeiro gol aqui Do jogo de hoje Blanc Aqui no Noroeste E que golaço A equipe do Aquidão Já entrou nos vestiários Bastante cabisbaixo Bastante nervoso Mauro Marino Gesticulando muito Ali com Everton Moreira O quarto árbitro Ele queria o fim do jogo Da partida Blanc Antes aí Do tempo que o Salmazio deixou O Salmazio deixou 2 minutos a mais E ele Achou muito ruim isso Por outro lado A equipe do Operário Ainda no campo Comemora bastante Aqui com os torcedores Os jogadores se abraçam O Operário vai se consagrando Campeão Sumatogrossense 2022 Hoje o Marquinhos O laço do André Uma paulada De pé direita A bola foi no canto Esquerda do Erius E não pôde fazer nada A Jovem Arbatus É Fernando Na grande realidade O Operário Chegou mais Que o Que o Aquidão Anense Mereceu o resultado Esse gol No finalzinho Foi um prêmio Pro Operário Que procurou mais o gol O Aquidão Anense Se retrancava O Aquidão Anense Só se defendia E aí Talvez até por conta disso Um jogo Não muito bonito Um jogo aí Que a gente Esperava mais Vamos ouvir o André Vamos ouvir o André Vamos ouvir o André O autor do gol aqui Gilmar Eu não ando com a sorte não Eu tenho um Deus Que é o todo poderoso Dono de tudo Glória a Deus Glória a Deus É isso Vamos lá O André O André falando aqui Os amigos da TV Operário Gilmar Matos Desculpe Não Fernando Pertinente A gente ouvir o André É Jogador do Operário O atleta É o É o O artista Do espetáculo E a gente Entende que Tem que ser ouvido mesmo Agora A partida não é boa A verdade é essa Um jogo Que deixa muito a desejar Um jogo Que poderia ser melhor Somente O operário Tentou O Aquidão Anense Ficou se defendendo Se defendendo A partir ali Dos 25 minutos 20 minutos O Aquidão Anense Começou a sair um pouquinho Mais do jogo Agora Falta muita qualidade A A A ofensiva Aquidão Anense Né Você vê Lucas Bolt É fraquíssimo O Pablo É um jogador Que apenas ajuda A recompor É Até Até joga muito forte Não gosto muito Desse tipo de jogada Perdeu o Pavi Que é um Baita jogador É Então O Aquidão Anense É igual A coxa de retalho Remendado É Até As tampas O operário Não O operário Juninho Joga bem Jordinho É bom jogador Fernandinho São jogadores O que atrapalha O operário Por exemplo É o seu talismã O Irapuã O Irapuã É aquele jogador Que É sortudo Aquele cara Que nasceu Virado pra lua Então O cara Faz os gols E aí Mereceu a titularidade Agora O que faz de falta O Petrocelli É esse tipo de operário É uma coisa Fora do normal Um jogador Que É É muito útil Pra sua equipe O André Pereira Apesar de fazer o gol É bom jogador Também Pisa na área Adversária Mas o Petrocelli É o motorzinho Desse time Muito bem Cristian Camillo Falando Falando que falta 3 gols Dá-lhe operário A De Lourdes Tá falando que dá-lhe operário Boa intervalo de jogo Começou o segundo tempo Lá em Costa Rica Vamos com a Rádio Futebol Canela 2 Com o Thiago Lopes A gente volta depois Para o segundo tempo De operário 1 Por enquanto Aqui tá o Valencia Também é 0 O Gilmar Matos 6 minutos Você acha que o Atlético Foi demais Gilmar? Pelo visto É Não vai sair né Mas Mesmo do meu comentarista Passamos de 1 minuto e 40 Aliás Passamos de 2 minutos É Desse segundo tempo 0 a 0 O placar do jogo Rádio Futebol Na Canela 2 A casa do futebol internacional É aqui O Casarão Churrascaria Grill Avenida José Ferreira da Costa 278 Costa Rica Aberto Todos os dias Atenção Costa Rica Trabalha lá com Rafael Cruz Perde Para o Matheus Iça Matheus Iça Deixou com o Igor Vilela Aberto Traulitado E anda um sopapo Por ali Era o Lucas Pará Na verdade Não era o Igor Vilela Não Era o Lucas Pará Que levou um tapão Ali Juizão parou E marcou falta Rogério vai para a cobrança 0 a 0 Independente do que acontecer Esse gol do operário Vai dando o título Ao Galo Depois de 4 temporadas E aqui O Adãozinho toca No ponto futuro Para o Maranhão Briga com a Coruja Pela bola Sombra com o Alemão Que bate para frente Tocou aqui na ponta direita Segurou Prendeu Já perdeu a bola Ixon cochilou Ganhou Quem cochilou agora Foi o Gabriel Ele toca de lado Para o Pedrinho Pedrinho Mais à esquerda Edson Viu a passagem Do Ian Quem pede Tem preferência Quem pediu Foi o Ian Toca no meio do caminho Matheus Iça Toca com o pé De cabeça Tirou mal Voltou Pedrinho Bate para o gol Está na mão do goleiro Cai no canto direito E pega Estamos em rede Na rádio futebol Na canela Lá intervalo de jogo Zero Aquedão Anense Um operário Gol do André Do André Pereira Aos 715 minutos Do primeiro tempo Tiago Pois não Hugo Depois dessa Porque o Navirense vinha Pois não Pode falar E o Você vê como é que o futebol É curioso né Ele substitui O Petrocelli Que é um dos melhores jogadores Operar no campeonato Futebol Tendo essas histórias Sempre Sempre teve E vai continuar tendo Os heróis improváveis Como em 2018 Foi André Paulino E aqui o Pedrinho Domina Inverte o lado Aqui aponta Direito para o Ian Para mim falta Para mim falta E o João Paró E marcou Falta do Ian Acabou puxando aqui O Maranhão Está parado o jogo Relógio do telé Está marcando 5 minutos Do segundo tempo de jogo Campeonato Sul-Mato-Grossense Última rodada No Laertão Eu confirmo Em nome de Moema Cerveja Que você merece Costa Rica 0 a 0 Com esse resultado E com o resultado De Aquidauana Operária campeão Como é que está lá Hugo Intervalo Lá em Aquidauana André Pereira Aquidauense 0 Operário 1 O Galo vai faturando Mais uma Rádio Futebol Na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional É aqui Governo do Estado De Mato Grosso do Sul FII Fundo de Investimento Esportivo Fundo Esporte Fundação de Desporte E Lazer Do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas Diz que denúncia 181 Hugo Carneiro Estamos por aqui Na Rádio Futebol Na Canela 2 Lembrando que o apito final Pessoal vai ser na Rádio Futebol Na Canela Hugo Carneiro Depois vai pra lá Pra analisar esse empate De Costa Rica Na Viraense Claro o título Por enquanto do Operário Aqui na Rádio Futebol Na Canela 2 Tem Campeonato Brasileiro Atlético Goianiense Botafogo Às 5h30 da tarde E depois Tem NBA Playoffs Atlanta Hawks E Miami Heat E essa semana Você não pode perder Libertadores Copa Sul-Americana Tem Champions League Liga Europa Conference League Também tem O campeonato Tem quinta-feira Chelsea United Clássico da crise Chelsea hoje Ainda ganhou O clássico do West Ham Ajudando inclusive O United Nessa briga pela vaga Na próxima Champions League Mas não tá fácil Tá sentindo Muitas dores O Balotelli Mas muitas dores Se contorce de dor De dor O zagueiro do Navarainse Caído na meia lua Da grande área No gol do portão De entrada Do estado noroeste À direita Do seu rádio Parece algo bem sério Ali Hugo Carneiro Pois é Chamaram a maca Rapaz Tomara que não seja Nada sério Mas pelo jeito Que ele tá Ele tá se movimentando Ali no chão Parece que foi algo sério Vamos torcer Pra que seja só dor Não tenha nada Pra atrapalhar A carreira do rapaz Parece que o modo Como ele caiu Ele tá sentindo Forte dor no quadril Me parece A distância ser isso Muita preocupação Ali nesse momento Inclusive Tá parado o jogo Aos 6.7 minutos agora Tempo pra Hugo Carneiro falar Mudou alguma coisa Nesse início de segundo tempo Hugo? Ah Foi um balde Da água fria Na galera Desse jogo aí Na Viraense Costa Rica Esse gol do galo Né Thiago Porque agora O jogo Se o Aquidão Anense Não fazer o empate lá Aqui não adianta Mais a vitória Então O jogo vira Praticamente um amistoso Aqui nesse segundo tempo No Lartão A Cade 0x0 Rádio Futebol Na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional É aqui RBR Recursos Preparatórios Sua vaga no concurso Está em suas mãos 99980 0648 E fale com a professora Rosi Tem gol no campeonato Hugo Carneiro Informa É o Peixe 2x0 Vinícius Anacelo Segue o líder É isso Hugo Carneiro Atenção Bola para o Costa Rica Aqui na direita Deu uma escapada Na hora de concluir Perdeu o compasso Por ali O João Vítor É escanteio aqui Pelo lado direito A direita do seu rádio Gol do portão de entrada Pessoal em Costa Rica Vai ficando meio apreensivo Levantamento Sombe Afasta a defesa Tira Adãozinho Do jeito que dá A bola sobrou ainda Na intermediária Alemão perdeu Contra golpe do Naviranense Pode ser bom Aqui pelo lado esquerdo Maranhão Briga por ela Coruja segura Prende a bola Na inversão Para ninguém Rodolfo Agora o campeonato Está acabando lá É bom lembrar Uma juizão por ano Marcou falta aqui Não teve vantagem O Marcos Matheus Pereira Volta e marca a falta Para o time Do Naviranense É bom ninguém esquecer Que está valendo O vice-campeonato Se Mato Grosso do Sul Ainda pensa Em pleitear a vaga Em Copa Verde O vice-campeão Ano que vem Tem Copa Verde Caso a CBF Confirme Então Por enquanto Costa Rica Vice-campeão Fato inédito Também O Costa Rica Nunca foi vice-campeão E o Naviranense Precisa ganhar Para ser vice Mais uma vez E lá pela direita Vai Coruja Cai e pede a falta O juizão para E marca Está parado o jogo Chegou atrasado o Edson Falta do Edson Lá pela direita O Costa Rica Está parando o jogo Demais Ficou sentindo ali Me parece que seja O cansaço Que leva a isso Hugo Carneiro Ah sim A gente vê os times Da primeira divisão Sentindo cansaço Nesse jogo intenso Que é o futebol Hoje né Tiago Não vai ser diferente Com os times De menor expressão Que disputam a Série D O time do Costa Rica Lá em Chapadão Na quarta-feira Caiu muito de produção Depois do intervalo O Everton Ferreira Está ouvindo Ele está em rede Conosco Galo eu te amo É Agora Agora você nunca Criticou né Everton Professor Celso É a foto Para o time do Naviranense Cobrar a esquerda Do seu rádio Na intermediária Lá pela direita O Hugo Vilela Passou pela bola Lucas Pará Vai levantar Na Muvu Catira Aqui no afasta Do jeito que dá Relógio do teléfono Está marcando 10 10 O tempo passa O relógio não para E a Rádio Futebol Na Canela 2 Confirma para você No Laertão Em nome de Moema A cerveja que você merece Governo do Estado Última rodada 20ª do campeonato 10ª do hexagonal Eu confirmo Depois dessa Porque o Coruja tomou Tocorico Vilela Devolvendo o Coruja Chega G andam Pico na bola Afasta Eu confirmo para você Costa Rica Notíl 0x0 O gol Brasileirão Série A Santos 2 América 0 Brasileirão Série B Náutico 1 Operário 0 Rádio Futebol na Canela 2 A casa do futebol Internacional é aqui É esse canteio Para o time do Naviraense, levantamento do Muvuca Falhou, Rodolfo passa na boca Do gol, passa por todo mundo, é lateral Aqui pelo lado esquerdo, passamos de 11 Já já eu termino o tiro do placar Porque o Naviraense está em cima com o Sorbara Cruzamento no peito do Coruja A bola deu uma escapada Sobrou o Igor Vilela, bate para o gol Para fora do gol Com o Desil Rodolfo, estava batido No lance Na chance mais real de gol Da partida, quase cai A casa da Cobra do Norte Ô Hugo É, quase caiu E saiu no chute do Igor Vilela A melhor chance, como você falou, desse segundo tempo 0x0, nem café não deram É o Galo campeão Gabriel cobrou na área É Sombra Coquino lá pelo lado esquerdo Do rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Vai fazer viagem de negócios Religiosa ou de lazer Procure a Estradeiros Turismo Bate e volta em São Paulo Todas as segundas-feiras Com saídas de Campo Grande 67-334-40346 Ou WhatsApp 9-9191-3443 Tiago Lopes de Faria Hugo Cardeiro Doze minutos Sobrou amarelo pra quem ali? Você conseguiu confirmar? Eu também não consegui confirmar Mas eu vi que teve um amarelo ali Pro time do Navraense Já já a gente busca a informação Aqui no dentro da grande área Tocou Costa Rica Vem Rafael Cruz Tentava a bola chegar nele Não chegou Mateusissa Sai lá pela ponta direita Deixou com o Igor Vilela Atravessa a linha Ele vira o gramado Põe velocidade Engatando a quinta marcha Devolveu no Mateusissa No pé de ferro Ian chega e tomou A bola ainda volta com o Igor Vilela Segurou, prendeu Tocou atrás pra Adãozinho Adãozinho Oito às costas Tocou na esquerda pra Gabriel Vai pra cima da marcação Gabriel Tocou no Maranhão Prendeu a bola Caiu Falta marcada Falta está marcada do Jean Em cima do Maranhão Maranhão cavou bem a falta Rádio Futebol na Canela 2 A casa do futebol internacional é aqui Banda Ivana O melhor som pra sua festa Reservas pelo 67 99292 1177 Faltando um pouco mais de meia hora Pra terminar o campeonato Sumatogrossense 2022 Operar vai sendo campeão E está batendo o Aquidauanense Por um a zero Já separamos a rede Já voltou lá O Fernando Blanc E o timão da Rádio Futebol na Canela Com Gilmar Amados E o Juliano Cavalcante Por enquanto o campeão está saindo Lá em Aquidauana E aqui o Igor Vilela Tem falta pra cobrar À esquerda do seu rádio Gol do centro de exposições Posicionado o Igor Vilela Está o Gabriel por ali também Passa o Gabriel pela bola Igor Vilela Manda na muvuca Sobe Bispo Tira dali Rodolfo Sangue Pega a bola Hugo 14 minutos E o jogo? É o Navarainense melhor Nesse segundo tempo Parece que a notícia do gol do Pera Chegou só pro Costa Rica É exatamente E vai Maranhão Maranhão Segura Prende a bola Toca de lado Prende Vai esperar o que? O Lucas Pará Devolução pro Coruja Coruja viu aqui O Igor Vilela Tapa na direita Lucas Pará Cruzamento Bate na marcação Vai fora Escanteio Escanteio Todo mundo na boca do gol Todo mundo na boca do gol É escanteio pro time Do Navarainense Lucas Pará Lá na ponta direita Todo mundo na área Se segura aí Goleirão Rodolvo 0 a 0 0 a 0 Por enquanto Costa Rica vice-campeão Na bola Posicionado Lucas Pará Na muvuca Levantou Carimbou 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 Gool Dona vira Iense Rogério Rogério Cobrança de escanteio lá da ponta direita Pé trocado é perigo dobrado Rogério Sempre, sempre, sempre ele Tá ganhando tudo pelo alto na bola defensiva E agora ele vai no ataque Cabeceia livre De cima pra baixo Manda pro fundo da rede Cheiro de atilheiro Rogério, você mexeu no placar Tá aberto, marcador no Lair Costa Rica Zero Um, quinze do segundo tempo O gol É amigo, e não dá pra dizer Que não foi gol do Galo, né Tiago Porque agora pro Galo perder o título Tem que tomar a virada lá em Aquidauana Título tem que tomar a virada E o Naviranense vai sendo campeão É, vice, desculpa Vai sendo vice-campeão Tá indo A princípio Pra Copa Verde Convenhamos Convenhamos Por essa e... Uma crítica pontual aos jogadores do Costa Rica, né Isso é uma total falta de respeito com o clube Se não dá pra ser campeão tem que ser visto Se garantir a vaga na Copa Verde Todo mundo dando a boca do gol Rafael Cruz Dá pelo lado esquerdo Segurou, prendeu É, até porque até o momento Lá veio o Dak ali O chuveiro O Leandrinho Quem sobe, quem sobe Tira bonito Ali o zagueirão Número quatro Da SEC O Rio Tirou ali pra lateral Não quis nem saber O Dak chegou O Dak chegou com quatro na área E tem quatro Ali tem ali Luciano Mandi Flaviano Rosseto E também o Marieiro Com as suas chuteiras florescentes Acabou a luz aí? Pega as duas chuteiras do... Do Marieiro Ali do Mandi É Marieiro do Mandi Aquilo ali gera energia, rapaz Mais que placa solar, viu E lá vem do Horácio Com o Flaviano ali Trabalhando Voltou aqui pro... Leandrinho Não, aqui pro... O Rosseto Não, é o Mandi Mandi Agora o Rosseto Rosseto Sobrou sozinho Tentou pedir o impedimento Não veio Chuverou Olha o gol do Dak Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Dourado Palácio Foi o Palácio Palácio Ali numa sobra ali O Dourado chegou com a artilharia Tinha uns cinco... Cinco, uns cinco do Douradense ali De camisa amarela Sobrou ali pro Palácio Ali e fez o gol E tirou Paulo Bento Tá lá no Noroeste Tá mandando foto Paulo Bento Tá lá mandando foto Paulo Bento no Noroeste Vamos lá pro Rádio Futebol da Cadeira 2 Com o Thiago Lopes de Farias Rogério vai pra cobrança Zero a zero Independente do que acontecer aqui Segundo operário Vai dando o título ao Galo Depois de quatro temporadas E aqui o Adãozinho toca E aqui o Adãozinho toca E aqui o Adãozinho toca E aí O que o Matheus quis fazer aí? Ele foi cruzar e recuou a bola para o Pereira, seu Gilmar. É, o Matheus Luciano que é um bom menino, um bom lateral, dessa vez ele errou, né Fernando? O Matheus Luciano tem que aprimorar um pouco mais alguns fundamentos, essas bolas de cruzamento, né? É, ir mais na linha de fundo, treinar mais o arco, o lateral tem que fazer o arco, aquele cruzamento que pega o atacante de frente para o gol. Atenção torcedor, no tic tac, no tempo do balanço das horas, eu convivei o tempo para a cara de jogo do Noroeste. Exágua na final dessa rotada, decisão do Alba, dois anos do Cesário. Cerveja Boeba, cerveja que você merece, governo de estado, informa o tempo para a cara de jogo do Noroeste. Seis do segundo tempo, o placar do Noroeste é esse. Que dá o Anensi, operário. Campeonato Brasileiro, o Santos vai vencendo por 2 a 0 América. E daqui a pouquinho, às 5 horas, tem Juventude Cuiabá, e às 5 e meia tem Atlético Goianiense Botafogo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanc. Em você, Rádio Amor, sempre no caminho da emoção, é Rádio Futebol da Canela que tem opinião. Material esportivo para o seu time de futebol? É nem Invictus Esportes em Dourados. Faça seu orçamento 6799218-3995. Invictus Esportes, destino futebol sul-mato-grossense. O Aguinalense aperta a saída do operário aqui, do campo de ataque. E vem o operário prescrito saindo, vem cambaleando o Magal. Toma a bola dele ali, o Matheus, Quirino, volta com o Matheus. Matheus botou no meio para o Railã. Railã estica lá para o Ixon na esquerda, campo de ataque. Vem Ixon e tem mais lá na esquerda aí do Jô. Dominou, Jô, deixou a bola com o Lucas Bolt. O Meninos dos Olhos do Gilberto Matheus. E já volta a bola ali de novo com o Ixon. Ixon dá um tapa nela na frente e chamou ali o Kermson. E cabelou, vai bater, prendeu ali o jogador do operário. Matheus para o Lucas Bolt e ficou aqui para o Pabllo na direita. Tira a falta do Pabllo em cima do Adriano. E foi, não saiu o Pabllo, saiu quem? Saiu o Helder? Não saiu. Saiu quem, sério? Não saiu o Pabllo, né, Gilmar? Então, para mim, parece que saiu o Wilgner, cara. Parece que ele tirou um zagueiro. Tem que dar uma confirmada aqui. Mas o Wilgner está lá na esquerda. Acabei de falar o nome dele. Está expulso, Pabllo. Está expulso, Pabllo. Está expulso, está expulso. Bem expulso, viu, Tiago? O Blanc. Ele tinha cartão amarelo. Esse é um lance para cartão amarelo. Cartão amarelo e vermelho. Nós tínhamos falado sobre esse menino. Esse menino está muito forte. Esse menino é imprudente. E a expulsão, nada a reclamar, Fernando. Ah, que dá uma... Saiu Gil mesmo, viu, Gilmar? Saiu Gil, camisa 3. E entrou o Keverson. Foi um zagueiro. É, ele... Ele puxou. Ele voltou. Ele puxou o Jô para a lateral. O Wilgner para a quarta zaga. E o Davi faz a zaga central. Agora, o que o técnico pensou ali, Gilmar? Desmonta ainda com essa expulsão. Desmonta. É, mas aí o erro eu vou atribuir ao técnico Mauro Marino. Por que atribuir ao técnico Mauro Marino? Ele conhece o jogador, Fernando. O jogador já tem cartão amarelo. É um jogador que entra forte demais. Ele é meio doidinho, sabe? Ele é meio fora dos quadros. E aí, está banado. E aí, expulsão justa, correta. E o Aquidamanense, que já estava ruim. Um jogador, com o mesmo jogador. Agora, o jogador a menos, complica mais ainda. É o trabalho do técnico Mauro Marino e dos jogadores do Aquidamanense. Atenção, torcedor do meu Brasil. No tic tac, no tempo do Mariano Pinto, no jogo do Noroeste. Esse é o final, décima rodada última do Amador Zona do Cesário. Cerveja, meu Eba. Cerveja, que você merece. Governo de Sato e Barba. Tempo, no tempo do Mariano Pinto, no Noroeste. Segundo tempo de jogo. Dez, dez, dois, segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Aquinal, Anensi. Dez, zero. Está com dez jogadores em campo. Operário. O André Ferreira, de Uriano Cavalcante. Pela Premier League, o Bregton ficou no empate em dois a dois com o Southampton. O Burley venceu por um a zero over Hampton. E o Liverpool venceu por dois a zero Everton. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Fernando Blanc. Oi, meu senhor. Vamos lá. Você prendeu caminho da emoção da Rádio Futebol na Canela. Lateral para o time do Penal. Aqui para a esquerda vem Edu. Vem aqui Magal. Lançou na grande era. Tira a saca de lado aqui. Novo do isso. Keberson pega a sobra escora. E todo mundo do Pena. Falta em cima do Keberson. Rádio Futebol na Canela. Ah, que tem opinião. Se você vai fazer uma viagem de negócios, religiosa ou de lazer, está precisando de ônibus da melhor qualidade, com motoristas experientes e profissionais, antes de fazer qualquer orçamento, faça primeiro com a Estradeiros Turismo, onde você encontra tudo isso e, principalmente, respeito por sua viagem, Estradeiros Turismo. Sua viagem começa agora. 3-3-4-4-0-3-4-6. WhatsApp 99191-3443. Vem aqui da NCP. Lá direita linha de fundo foi lançado. O Helder é cruzados. A atualização da grande área. Sai jogando. Mexeu. Mexeu aonde? Aquidal Anense. Saiu com a 9 Lucas para a entrada do 16 Everson. Everson 16 e embora de Lucas Bolt. Ô, Lúcio Marmach, por que o Everson não está no lugar do Lucas Bolt? Isso eu não entendo até hoje. É verdade, Fernando. Nem eu, né? Nem eu. Porque da maneira que entrou o Aquidal Anense, o Everson seria muito mais útil do que o Lucas Bolt. Por quê? O Aquidal Anense não fazia jogada para ter um pivô. Não teria uma jogada que pudesse ser útil um pivô. E o Lucas Bolt é útil como pivô. Fora disso, não tem grande utilidade. Agora, o que a gente precisa entender é que, às vezes, o treinador treina de uma maneira durante a semana e a equipe não corresponde. O Aquidal Anense, por exemplo, começou muito recuado e continuou muito recuado. O Aquidal Anense, quando estava completo, poderia ter jogado um pouquinho mais à frente. Agora não. Agora desmonta todo o esquema tático, né? E ele entra com o Everson agora, até para ter um jogador com mais mobilidade do que o Lucas Bolt, para correr mais. Vai precisar desse jogador que corra mais. E o Quirino agora fez a falta ali do Juninho, aqui para o setor esquerdo, no campo de ataque do Operário, levou o Amarelo merecidíssimo, hein? Juliano Cavalcante. É mais um jogador do Asilão amarelado. Dessa vez ele, Quirino, com a 5. Ele fez uma dura falta em cima do Juninho, camisa 10 da equipe do Operário, falta perigosíssima, e recebeu o cartão amarelo. O Juninho tem que sair de campo. Ele foi atendido no gramado, tem que sair de campo. Vamos lá, o Juninho tem que sair de campo. Ele foi atendido. Não, não, há uma orientação, quando há um cartão, que é uma jogada que realmente merecia um atendimento dentro do campo, não precisa sair, não. Ah, tá bom. Na regra antiga, então, mudou. Na regra antiga, tinha que sair. Falta para o Galo, aqui pela esquerda, tem Magal na cobrança e também está aqui o Eduardo. Magal e Eduardo, aqui pela canhota. Chegamos na marca de 14 e 32, segundo tempo do 1 a 0, o Galo vence. 1 a 0, o Galo vence, o aqui da Uanense. Levanta o braço direito ali, o Eduardo finalizando a cobrança da falta da grande área. Vai chover a bola na área do Azul Lowe. 1 a 0, o Galo vence, está sacando o campeão. Magal pega em outro segundo. Pau! Tira de lá o Tujolo, lá de trás. Vai perder para o Juninho? Não. A Ilan perdeu a bola para o Danilo. Ele deu falta. Falta em cima do Everson. Falta Lassetor, ganha outro defensivo, já cobrado pelo Jô. A bola vai chegando ali com o Wilson, o Wilkner. O Jô volta, a bola com, lá na grande área, aqui do lado direito. Vence ali o Davi. O Davi vem tocando a bola. Já jogou aqui pela direita, campo de ataque. A bola chega até Matheus Luciano, que sai com bola e tudo na cara. É do Operário. É do Operário, Matheus Luciano. Não adianta, garoto. É do Operário essa bola. Atenção, torcedor do time do ano do São Paulo. Jogo firme o tempo. Em placa de jogo no Noroeste. Esse é o final, décimo, última rodada. A decisão do Amado, não é necessário. O cerveja boeiro, mas cerveja que você merece. O governo sabe informar o tempo. Em placa de jogo no Noroeste. São jogados 15 do... Segundo tempo e o plagado do jogo é esse. Aqui dá o Anensi. Tem zero. O Operário. Tem um André Ferreira, seu Juliano Cavalcante. Na Itália, Lázio vai empatando em 1x1 com o Milan. No campeonato francês, o Reims tem zero e o Olympique de Marseille tem um. E na Espanha, o Barcelona vai perdendo em casa. Raio Valecano 1, Barcelona 0. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Eu, você, agora o Rádio Centro do Caminho da Boção da Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ô, Casarão, Churrascaria Grill. Avenida José Ferreira da Costa. 278 Costa Rica. Mexeu o Operário. Saiu o Juninho. E quem vem do lugar dele, Juliano? Juliano. Acabei perdendo aqui a imagem. Não acompanhei quem... 18 Marcos Vinícius, Juliano. 18 Marcos Vinícius. Tá no jogo. Marcos Vinícius. Trocou. Tava cansado o Juninho. Correu bastante, né, Saúl com o Jamar Matos? Ah, tava. O Juninho foi um jogador importantíssimo nesse primeiro tempo e início do segundo tempo do Operário. O jogador correu bastante. Procurou as jogadas. ao lado do Jorginho, os dois principais jogadores do Operário nesta partida. É, muito bem. Falta, 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 falta pro Azul. O que precisa do direito, querido. O sócio do Jorginho já bateu a falta ali pro Jorginho. Que esticou lá na canhota linha de fundo. Vai sair a bola. Só tiro de meta para o Operário. É, só tiro de meta para o Galo. E tá 1x0. A gol é onde? Campeonato Brasileiro. Santos faz 3x0 em cima da América Mineiro. Ó o coelhão apanhando da baleia. Coelhão apanhando o peixe. Pois não, Jamar? Segue o líder. É só uma rodada, viu, Jamar? Fique tranquilo. Segundo o Juliano, diz que a qualquer momento essa tartaruga desce de cima da árvore. E vem o Operário Vinha. A bola com a queda desse. Aqui o Jorginho esticou aqui na direita. É com camisa 11, que é o Helder. Tocou no meio, fez o corte ali. O André Ferreira deixou aqui pro Magal na canhota. No ponto futuro. Vem o corte do Davi. Lateral para o time do... Para o Operário aqui do lado esquerdo. Já cobrado da grande área. Pra trás! Gol! Operário! Gol! Do... Tô! Tô lá! Do Tô lá! Tô lá! Aos 18 minutos, o galoplinho do Noroeste, Marcos Vinícius, que acabaram de entrar na cobrança do lateral aqui pelo Eduardo no primeiro pau ele desviou de pé direito, a bola entrou direto por gol operário agora o placar do Noroeste de 6-0 operário está lá dentro o Marcos Vinicius, o nome dele Juliano e que golaço Blanc, a bola foi um lateral lançado na primeira trave e ele desviou ali como se com uma chaleira com o tornozelo direito ali Blanc, desviou para o gol e fez o segundo gol da equipe do operário encobrindo o goleiro Ellerson deixando sem chance ele aí 2-0 operário e que jogada Gol, campeão operário Gilmar Matos Ah, sem dúvida nenhuma o gol do título é, o operário fez por merecer por ser a equipe mais regular aquela equipe que jogou o campeonato com o regulamento debaixo do braço, né fazendo os resultados na hora que precisava e quando precisava a torcida vai à loucura a torcida vai à loucura a torcida vai à loucura do Douro lambrado, legal acompanhado, né de longe pela torcida do Aquidauanense que olha observa sem nenhuma violência e assim que deve ser o futebol, Fernando linda festa faz a torcida operariana aqui no estádio Mário Pintas operário vai ser grande campeão campeão em 2018 agora 2023 e veio o Aquidauanense lá pela canhota camisão que tá lá o camisão de 10 ali que é opa o Jô o Jô dominou a volta a bola lá saiu a bola do operário do Aquidauanense lá pela esquerda já cobrado tira de cabeça ali o Eduardo bem completa Fernandinho pelo meio recuperou o Quirino ali pelo meio para o Aquidauanense bom esse Quirino é um caçador hein caçador querido bola ali atenção é com o garoto o Heverson pela esquerda vai cruzar parou eita foi do foi botou ali de fundo vem o corte do Eduardo deixou com o Fernandinho Fernandinho vai com o Adriano Adriano ali do lado com o Eduardo Eduardo vai esticar tá marcado por dois Fernandinho dá um chute pra frente a bola se livra da bola e a bola chegou a ter marcado as vendidas só da direita mano a mano com o Davi vai de uma grandeira bateu pro gol pra bola do gol essa bola passa para a esquerda essa ok é de fundo Juliano Cavalcante entrou com tudo Marcos Vinicius agora lá pela direita Blanck sai em contra-ataque consegue levar a bola até o bico da grande área finaliza ali de perna direita mas finaliza pra fora 2 a 0 pro operário 2 a 0 pro operário pra cara caiu lá o jogador do Davi do Aquidalense olha o time do é de dar dó o time do Aquidalense e Juliano Cavalcante é de dar dó já esperávamos Blanck eu e o Gilmar conversávamos aqui antes do jogo que a equipe poderia jogar no máximo por um empate que seria muito difícil segurar a equipe do operário o operário vem jogando bem o operário veio pra ser campeão e a torcida já grita aqui no gramado Blanck é campeão é campeão a torcida vai à loucura uma festa incrível no estádio Mário Pinto a última festa que foi feita no Mário Pinto foi contra o Senna em 2011 Senna Guindavanese é a primeira vez na história é a primeira vez na história que o operário vai ser campeão no interior do estado é a primeira vez na história é o 16º título do operário juntando o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul 12º título estadual do Mato Grosso do Sul a festa tá armada e aqui da UANA aqui da UANA vai ser pequena patrocina do operário para garro operário para o esquadrão operário toma conta fogos são soltos do Mário Pinto é lindo de se ver galera torcida pula grita dança do Mário Pinto ouça aí galera sai o Wellerson e entra o Elias tá aí tá aí a torcida um pouquinho você viu saiu o Wellerson goleiro do aqui da UANES entrou o Elias camisa 12 do aqui da UANES isso Juliano Cavalcante isso mesmo isso mesmo Blanc Mauro Marina termina o jogo termina a hexagonal trocando o goleiro entra Elias com a 12 e sai o Wellerson com a 1 Wellerson que fez aí grandes milagres chegamos a 25 minutos atenção torcedor do meu Brasil no tic tac do tempo do balanço da zona do tempo em placar de jogo do Noroeste Mário Pinto exaguarda o final décima rodada final do estado do Almo abadrezão do Cesário cerveja boeba cerveja que você merece o governo está de forma tempo em placar de jogo do Mário Pinto do Noroeste 2 para o operário que não é nesse 3-0 é meus amigos aquele planejamento série D é reforma de estádio tudo está sucumbindo ao campeão atual campeão sul-mato-grossense está sucumbindo nem vice-campeonato está ficando o Costa Rica e no apito final os motivos desse fracasso que não tem outra palavra que defina essa situação do Costa Rica é um fracasso retumbante você com maior investimento sequer ser vice-campeão Hugo Carneiro vai falar tudo não vai poupar nada ele estava uma arara no primeiro tempo porque o Costa Rica em casa não conseguia se impor não conseguia fazer prevalecer o mando de campo e agora com esse placar e com essa imposição do Naviraense eu tenho certeza que ele está mais pistola ainda e agora o Maranhão pegaram o Maranhão aqui foi o Jean e vai ter mexe-mexe no Costa Rica me parece que é o Edson que está indo embora o Edson está indo embora aqui pelo lado direito e lá aqui não vai embora 9 aqui não está indo embora vai entrar o 21 é o Américo Américo agora o quarto hábito hoje também não ajudou né um festival de substituição ele vai rapidão o Edson saiu aqui pela direita eu não consegui ver aí entrou todo mundo e não deu para saber quem saiu já já a gente descobre porque o Naviraense vem na bola longa para ninguém está na mão do goleiro Rodolfo pega ali eu vi o Américo entrando no lugar do Aquino já já a gente confirma as outras substituições do técnico Edson Júnior 26 minutos 1 a 0 para o Naviraense olha o Jean está caído o mundo bola na linha atenção para o capitão que é o camisa 14 o Vinicius dominou deixou na linha na linha esquerda para o Wilson bateu para o gol e o Guinei para o gol para o gol para o gol que não é nesse o Guinei 227 divido e o Marqueda para mim foi o Eberson camisa 16 o Eberson dividiu e o marcador aos 27 e 12 segundo tempo do Mário Pinto agora o placar do Mário Pinto de que não é nesse tem um operário tem zero está lá dentro Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui está lá 2 a 1 para o operário gol do Will bem na hora com 10 jogadores o octoanense marca o seu gol 2 a 1 lá 27 tem muito jogo lá pela frente aqui é finalzinho 44 minutos pois não você já imaginou se o octoanense com 10 empata lá a torcida do Costa já ia ficar maluca aqui você está louco 44 vitória justa o vice-campeonato da viranhense é merecido muito justo o campeonato da viranhense saiu da série B voltou a gente falava no início do campeonato que queria ver o corumbainse o Ivinhema o naviranhense de novo na primeira divisão né Tiago que são camisas que a gente já conhece tem força né olha aí o naviranhense garantindo seu vice-campeonato tudo bem meus amigos do Brasil finalzinho de jogo tá acabando o campeonato sumato grossense 2022 o operário vai ser campeão tá ganhando lá dois a um e o naviranhense vem no contra-golpe e o Vilela vai passar o Gabriel a bola é pro Gabriel chega Rafael Cardoso naviranhense também tá exausto não é fácil a viagem é longa quase oitocentos quilômetros de distância entre as cidades de Naviraí e Costa Rica e o naviranhense vai lamentar por exemplo dois pontos deixados contra o Costa Rica os três da CERC o gol que tomou do operário no finalzinho e tá saindo o Igor Vilela pra entrada do Felipe Piraju Felipe Piraju pois não chamou ou falou quase gol do Aquidauanense meu amigo rapaz do céu será que vai ser um drama será torcedor do do Costa Rica já posicionado no portão de saída rádio futebol na canela 2 a casa do futebol internacional é aqui Barbearia Velho Barreiros Rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond no bairro Vila Maior em Anastácio aberto de segunda a sábado das 8 às 7 da noite os que subam de divisão o que convenhamos hein o carneiro é é é é muito difícil já tire o outro é muito difícil é muito difícil é complicado que decepção o Costa Rica esse ano e o maior lançamento do campeonato vai caindo vai caindo e agora a reclamação ali do do Adãozinho com o assistente número 2 o Luiz Carlos Rezende é falta a direita do seu rádio aqui pro time do Costa Rica cobrar Nestor tá na bola o Gabriel que tá reclamando ali não Adãozinho Gabriel na barreira levantamento toque na meiuca vai marcar bate na marcação olha por muito pouco não sai o empate do time do Costa Rica na bola parada o Adãozinho tá entregue por ali é lateral ainda aqui Nestor tá mudou de lado aqui o Nestor ele é lateral esquerdo tá aqui pelo lado direito tira a defesa do Navi Rainhas e agora o contra-gol pode ser bom numa briga ali na meia o Américo ganhou do Coruja toca pra Jardim Jardim segurou prendeu tem o Rafael Cruz por ali caiu o Alemão pede a falta o Juizão marca 47 vai acabar o estadual finalzinho do campeonato sul-matogrossense é meus amigos do Brasil Costa Rica foi nada mais nada menos do que uma nuvem passageira né e aí se sai o gol do Costa Rica agora ele fica com o vice-campeonato mas aí define o campeão de vez sem precisar do operário ganhar lá seu jogo o empate aqui dá o título ao operário e o vice é o Costa Rica Rodolfo tá na bola todo mundo na boca do gol dois na barreira Rodolfo na bola atenção Brasil pode ser o último lance do campeonato Rodolfo levantou Paulo Sérgio sai tira de cabeça na cabeça aliás tira com as mãos na cabeça do marcador e o Adãozinho vai arrancar o contra-gópio lá pelo lado direito tocou na meta exausto Adãozinho Gabriel segurou prendeu Rodolfo tocou pra ninguém Jorginho recupera na linha divisória do gramado vai atravessar aqui na ponta direita pra o João Vitor João Vitor para Bruno Cruz Bico da Grande Aira levantamento passa por todo mundo mal 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 é o velho vício do cruzamento quarenta e oito quarenta e oito minutos o Costa Rica perde o vice perde o atual título do vice campeonato e vai só disputar o estadual ano que vem é um negócio de maluco e aí o operário vai ficando com o título a capital volta a ser campeão depois de dois mil e dezoito na bola batida lá de trás toque de cabeça Rafael Cardoso foi curto agora ele toca no Rodolfo Rodolfo pro alemão Coruja vem apertar por ali sai lá pelo lado esquerdo com Nestor Nestor 15 as costas vai atravessar ali aquele vídeo gramado na velocidade quer um empate ainda o Costa Rica que lhe deu o vice campeonato Ixon segurou prendeu vai pra cima da marcação tá fechado todo o time do Navinainse Sorbara por ali fechou mas o Rafael Cruz pediu recebeu na sequência Balotelli tira do jeito que dá vai terminar o jogo o Navinainse heróico vai ser o vice campeão time que vem da segunda divisão faz uma grande campanha e vai ficar com o título Pirajuta por ali toca na esquerda sai jogando camisa número 5 entrou agora há pouco o Valtinho Valtinho é novidade no Costa Rica na área Jordinho segurou pra cima do Rogério o homem do gol do jogo pede pro Mateus Iça Rogério puxou o Mateus Iça na sequência fez a alavanca tá parado o jogo é falta pro Navinainse 49 vai terminar Navinainse vai ficar com o vice Navinainse vai ser vice campeão mais uma vez em sua história se eu não estou enganado sexta vez que vai ser vice campeão Navinainse dez doze quinze quatorze perdão e duas vezes lá nos anos noventa 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 e um quando perdeu pra o Piratã em Operário termina o jogo Costa Rica zero o Hugo Carneiro resultado justo pro Jacaré do Coniçu vice campeão estadual veio aqui em Costa Rica como você falou a viagem é longa quase oitocentos quilômetros aproveitou aí do cansaço do Costa Rica no segundo tempo que morre sempre no segundo tempo a verdade é preciso ser dita e o Navinainse ali encaixou quinze minutos de bom futebol fez o seu gol e depois administrou o resultado de vice campeão pra quem sai do do desacreditado de série B chega como vice campeão é o maior campeão do estado do campeonato na minha opinião muito bem vamos escolher o melhor em campo e agora na Rádio Futebol na Canela você vai conhecer o melhor jogador em campo a equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo o João um pau operário gol o talismã o responsável pelo título do operário do jogo no final contestado criticado Irapuão dos heróis do título de dois mil e vinte e dois recebeu o lançamento do campo defensivo da direita pra esquerda campo de ataque foi invadindo o campo de ataque saiu da costa da zaga chegou do pico da grande o senhor esquerdo cortou pra dentro bateu de direita a bola fez uma curva sensacional o operário caiu do canto esquerdo e Elias beijou a bochecha da rede que enquanto o título do galo é com chave de ouro que o galo fecha o campeonato 2018 a torcida não se aguenta tira a camisa sobe do alamblado do Mário Pinto vira festa vira festa todo oeste é salão de baile para a torcida da guerra operariana para o esquadrão operariano Irapuã 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 faz um golaço do Mário Pinto agora o placar do Mário Pinto todo oeste de que dá o anensei operário mais um golaço Blanc ele Irapuã o homem gol da equipe do operário não poderia passar em branco nessa final ele domina essa bola longe ali um metro de distância da grande área pelo lado esquerdo direito e bate essa bola no gol sem chance para o goleiro Elias que acabou de entrar a defender ele faz o terceiro gol do operário e agora sim a torcida grita é campeão Blanc operário o futebol é maravilhoso por causa de isso um gol fantástico do Irapuã premia esse garoto pode ser contestado criticado mas é o grande responsável por esse título Gilmar não tenha dúvida Blanc que o Irapuã é o responsável por esse título o gol que fez lá em Costa Rica o gol que faz hoje os gols que fez durante o campeonato ele é ruim para Dedéu viu o Blanc mas ele é um predestinado é aquele cara que aparece na hora certa no momento certo a torcida vai a loucura não se aguenta sobe no alambado no noroeste agora é festa o cachorro lá está do navireense viu o cachorro está do navireense o navireense é vice campeão estadual estamos em rede com o rádio futebol da Canela 2 estamos em rede ou não com o rádio futebol da Canela 2 eu não sei o chefe não disse aqui para mim e vem saindo o aqui da Vanessa não quer poder vai sim vai pôr a bola do lado dela e vem lá o Wilgner sai jogando do lado dela o Wilgner sai jogando lá o aqui da Vanessa bola na frente ali com o Everson o Everson toma falta em cima do Vinícius está parado o jogo foi falta em cima do Everson está 3 a 1 faltam 2 gols o Cristian Camilo ele falou agora está 3 a 1 Cristian Camilo o Cristian falou que era 4 4 a 0 campeão sul mas o gol foi superado o maior do MS Sérgio Romperi manda para mim a foto Sérgio Romperi está vibrando o Santista Sérgio Romperi ele está vibrando está vibrando o Robinho entrou saiu o Irapuan ovacionado pela torcida o Irapuan saiu ovacionado pela torcida Juliano Cavalcante e não é para menos né Blanc depois do belíssimo gol que ele fez ali de perna direita a torcida veio ao delírio Irapuan sai com a 21 para a entrada do 20 Robinho mais de 20 ginásios e espaços esportivos serão reformados pelo governo do estado é o esporte como política pública fundamental impactando a vida da população governo do estado presente municipalista por esporte fundo do investimento esportivo 40 minutos 141 vamos chegar só está marcado para você está marcada a festa tem local hora é o estádio Mário Pinto a 138 aqui no Láudio de Campo Grande salão de festa da Carroperiana entra Bruno da Cruz camisa 16 em lugar do André que abriu o placar né Juliano Cavalcante isso mesmo Blanc saiu André Pereira para a entrada do sumiu aqui do meu Bruno do Bruno Bruno da Cruz Gilmar Matos Gilmar Matos 42 depois de 2018 o mesmo técnico que tirou o operário da fila depois de 21 anos contestado discutimos que o time evoluiu na mão do Celso Rodrigues mas foi competente se ele no microfone da rádio ele confessou que não estava conseguindo fazer o operário entender o seu modelo de jogo mas foi para cima foi ganhando foi empatando foi empatando foi ganhando chega nessa final 3 a 1 incontestável Gilmar Matos 42 olha Fernando você disse bem e fez correta a leitura você pode questionar a qualidade do operário você não pode questionar a efetividade da equipe a equipe falta qualidade falta bom futebol mas é uma equipe letal uma equipe efetiva é uma equipe que joga com o regulamento debaixo do braço joga pelo resultado claro não faz um bom futebol não é bonito o futebol do operário não mas é efetivo isso ninguém pode negar o Irapuã pode ser um jogador limitadíssimo pode ser limitadíssimo não participa quase do jogo não participa quase do jogo mas ninguém pode questionar esse jogador porque ele quando ele pega na bola ele faz os gols importantes que o operário precisa e aqui o operário está ficando com o título está ficando em boas mãos corretíssimo equipe que mais fez por merecer porque procurou fazer o feijão com arroz o simples e jogou com o regulamento debaixo do braço 43 43 estamos em rede cantando de futebol na canela todos estão acompanhando a vitória da Viraense sobre o Crec na Viraense olha a bela campanha campeão da Série B e vice-campeão da Série A tem esse histórico da Viraense olha só eu cara é de emocionar é de emocionar porque eu vim para a Rádio Futebol na Canela há cerca de um ano e sem querer pelo que pelo destino ou pela persistência do Thiago Lápez de Faria eu acabei me tornando um narrador das decisões acabei me tornando um narrador dos jogos mais importantes da Rádio Futebol da Canela e estou sendo privilegiado de narrar o primeiro título do Galo em toda minha carreira de 20 anos de clônica explorativa de narrador estou narrando o primeiro título do Galo o Galo vai ser campeão estadual mais uma vez portão Gilmar olha Fernando o Aquidauanense também tinha sido vindo da Série B e sido campeão vice-campeão agora o Navirainense não o Navirainense foi campeão da Série B e vice da Série A bela campanha do Navirainense digno de aplauso pelo elenco limitado pela equipe desacreditada que entrou no campeonato e consegue um vice-campeonato parabéns ao Navirainense ao Jacaré do Cone Sul 45 minutos do Oeste Eduardo jogou a bola ali para o Gerob acabei o desvio lateral para o distribuidor operário lá pertinho da linha de fundo pertinho da bandeirinha descanteio ali do arco da Pundesport que apoiou as rádios para transmitir todo o campeonato Rádio Futebol da Canela olha só mais de 51 títulos levados braços Paulo Henrique Salvácio eu vou estufar o meu peito encher minha garganta e gritar e gritar e gritar e dizer e gritar operário campeão estadual de 2022 operário décimo sexto título da sua história décimo segundo no estadual a torcida invade 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 o gravado do Noroeste sobe o ídolo do galo sobe o ídolo do galo galo é campeão de dois mil e vinte e dois sobe o ídolo mais querido do Mato Grosso do Sul canta mais alto da amor e tradição galo meu querido galo 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 do povo sofredor do Mato Grosso do Sul você que foi fundado pela classe operária dos mais carentes não foi ao contrário do seu irmão que foram abastados que foi do colégio Dom Bosco foi da classe operária de trabalhadores reflete a cara em um povo do Mato Grosso do Sul faz a festa torcida do operário do Noroeste esquadrão operário do garro operiano operário é campeão estadual décimo segundo títulos da sua história em trinta segundos em trinta segundos começou a pito final acabou mais uma jornada esportiva mas na rádio futebol na canela o jogo tem muito mais que noventa minutos começa a partir de agora a pito final entrevistas opinião análise e tudo nos bastidores de mais uma partida está no ar o apito final rádio futebol na canela aqui tem opinião Fernando Black boa tarde pra você operário é campeão de dois mil e vinte e dois estamos iniciando o apito final e comigo está ele Juliano Cavalcante Juliano Cavalcante boa tarde Juliano Cavalcante o galo é campeão o galo é campeão Juliano boa tarde Blanc boa tarde Gilmar boa tarde Hugo Carneiro muito bom estar com vocês ouvintes da rádio futebol na canela e que linda a festa da torcida do operário a torcida invadiu aqui o estádio Noroeste e faz ali uma linda festa junto com os jogadores é muito bonito de ver e parabéns ao galo merecido esse título foi aí um time revelação um dos melhores times aí do campeonato sem dúvidas e comigo também está ele comentário está Gilmar Mato Gilmar Mato boa tarde o Gilmar Mato o operário é campeão campeão Gilmar boa tarde Fernando Blanc boa tarde Juliano Cavalcante boa tarde Hugo Carneiro garra amor e tradição destinado a ser campeão esse é o nosso operário do Mato Grosso do Sul o maior do Centro-Oeste muito bem e comigo está ele o comentarista também está ele o comentarista roqueiro Hugo Carneiro Hugo Carneiro boa tarde Hugo Carneiro o operário é campeão e pelo incrível que pareça tem um protagonista nessa história Hugo Irapuã Hugo Carneiro boa tarde boa tarde Fernando Blanc Gilmar Mato Juliano amigos ouvintes da futebol na canela o operário anunciava ser campeão já desde o início do hexagonal com aquele 4x0 aquela goleada e aí quando não jogava bem fazia gol fazia gol no último minuto o goleiro salvava o Irapuã é o grande iluminado desse hexagonal final começou a aparecer a sua participação no jogo contra o comercial ainda na primeira fase e aí ele é o iluminado da sua opinião o meu caro amigo Hugo Carneiro Christian Camilo eu falei que é da Galo eu acreditei um abraço Christian qual foi o principal destaque do operário ou algo mais importante que levou o título Hugo eu só queria lembrar aí aos amigos que vocês falaram durante a transmissão mas pra vocês verem como é que o futebol tem coisas que não dá pra explicar né o André ele assume a posição do Petrocelli que é um dos melhores do time na último jogo e faz aquele golaço o primeiro gol do operário tem coisas que por mais que a gente estude futebol a gente não consegue explicar Gilmar Matos Gilmar um campeonato que começou irregular bagunçado zoneado mudanças de tabela mudanças de local de jogo é e no contra do torcedor torcedor entrando na justiça qual é a avaliação desse campeonato e que culminou com o título do operário olha veja bem Blanc um campeonato se você for analisar por parte de emoção um dos melhores dos últimos tempos disputa até o final disputa até a última rodada aquela briga pra ser campeão e nesse ponto é muito bom é um campeonato bem equilibrado agora o que nós devemos pontuar Gilmar vamos ouvir o Wagner falando aqui os amigos do operário TV Wagner campeonato sensacional que vocês fizeram vocês merecem demais esse título a glória de Deus eu acho que tudo que nós fizemos durante esse tempo nós sabemos que ia ser difícil nada da nossa vida é fácil mas saiu o coroado hoje com essa grande vitória aqui da UANA o grupo o grupo é muito forte o grupo é muito unido o grupo é uma família nós costumamos sempre falar Maurício que nós acabamos deixando a nossa família em casa e aí nós temos que formar a nossa família aqui pra unido dentro de campo chegar e conquistar esse grande título eu quero mandar um agradecimento especial a minha família minha esposa meus filhos meus pais meus parentes minhas irmãs meus cunhados minha sogra é muito especial pra mim é muito especial pra mim eu prometi isso pra eles e graças a Deus Deus me honrou e eu consegui cumprir nós continuamos nessa luta aí mas feliz demais por tudo isso e agradecer a minha família e a todos vocês vocês merecem demais tá louco tá aí o Wagner Gilmar Matos falando capitão Wagner eu vou discordar só em uma coisa do capitão nossa equipe é muito forte não é muito forte Wagner o operário é unido é letal é uma equipe que jogou pra ser campeão né não praticou o melhor futebol longe disso agora é é é muito forte não o operário precisa começar a fazer um planejamento para que ele possa fazer uma uma boa copa verde uma boa série D e uma boa copa do Brasil por que Gilmar Matos porque o operário é diferente das outras equipes que foram campeãs nesses últimos tempos o operário tem nome o operário tem tradição o operário tem caniza uma coisa é perder uma equipe lá aqui do interior outra coisa é perder o operário eu não sei se os colegas vêm dessa mesma forma mas o operário é conhecido é conhecido nacionalmente então é outro é outro nível qualquer equipe que venha jogar contra o operário ele já vai pensar duas vezes é a camisa pesa enverga varal o operário é grande Hugo Caneiro a torcida faz a festa jogadores faz três no gramado e aí Hugo você tem que acrescentar o que o Gilmar falou Hugo Fernando essa festa só estava sendo adiada né 4 a 0 do primeiro jogo já começou aí a festa né mas aí a torcida tinha que se comportar porque era só a primeira rodada e a galera falava não é só a primeira rodada o operário não vai chegar veio a segunda veio a terceira veio a quarta ali no meio perdeu a liderança aí não falei ó perdeu não vai chegar mas o operário foi indo foi indo foi indo foi indo o que simboliza pra mim o título do operário eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou Vamos lá. 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 desde o começo, desde que chegou aqui no Operário, ele fala que ele torce pro Operário todo santo jogo ele fala isso mas o que me deixa simbolizado com esse título do Operário é o seguinte, Fernando e que me explica porque eu tava ali vendo o jogo aquele gol no finalzinho contra o Navarainse aí aquele gol de pênalti contra o Costa Rica, naquele jogo horroroso que a gente não via nada, sai aquele pênalti iluminado isolado no meio do jogo e aí lá em Costa Rica o Costa Rica enfileirando um caminhão de chance o Irapuã vai lá e chuta no meio de campo e o Rodolfo que é um grande goleiro hoje fez um monte de defesa no jogo contra o Navarainse aceita o gol então assim, vai ficando nítido o título do Operário durante as jornadas tá jogando bem? Não o Gilmar foi feliz não é forte não ele consegue se impor fisicamente e ser letal é impressionante como esse time consegue fazer gol na hora que tá sendo mais posta à prova a sua liderança Juliano Cavalcante seu primeiro ano de rádio e pega uma final, Juliano o que você tem a dizer desse título do Operário? qual é a sua avaliação, Juliano? é Blank, primeiro ano acompanhando o estadual e eu pude ver um campeonato bastante equilibrado tanto nos dois grupos tem grupos menos favorecidos sim mas mesmo assim tem bastante equilíbrio nessa fase hexagonal o equilíbrio foi forte o Operário venceu como disse o Carneiro e o Gilmar Matos não sendo o melhor mas tendo peças melhores para conseguir propor o jogo e diferenciar fazer o gol esse rapaz Irapuan é o segundo jogo que eu faço com ele também fiz aquele jogo contra o Daviraense com você e o Hugo e eu vi o gol a importância de ter um homem gol de ter alguém referência para buscar o gol isso é muito importante para qualquer equipe as equipes têm que ter uma pessoa que desequilibra a partida que finaliza gol então o Operário desde o começo montou uma equipe muito competitiva e mereceu esse título e foi muito bonito de acompanhar o título do Operário esse ano agora Gilmar e Hugo nós temos que analisar alguns aspectos Costa Rica 2 milhões né maior orçamento de estado o o o DAC em segundo o Operário terceiro e o naiviraiense não chega nem acho que é o quarto ou quinto orçamento o tem um um político aqui que eu digo que fala assim você não ganha só uma eleição com dinheiro mas pode perder a eleição sem ele você não ganha um campeonato só com dinheiro mas pode perder sem ele quer dizer se você não souber usar o dinheiro você não chega a lugar nenhum não dá para o naiviraiense ser vice-campeão estadual né a lógica está toda invertida Gilmar e Hugo Gilmar primeiro veja bem Fernando esse campeonato serviu para escancarar os nossos planejadores os diretores os os presidentes dos clubes do Mato Grosso do Sul começar pelo pelo DAC o orçamento do DAC era para ter ido mais longe muito mais longe né mas planejou mal não trouxe o treinador o o o o Virgílio montou o time como quis e erradamente né bom erro de planejamento o 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 Costa Rica erro de planejamento porque desde o ano passado a equipe da Rádio Futebol da Canela vinha pontuando que o Ito Roque jogava de uma maneira que era muito feia que o time dele não conseguia jogar que o time dele era bola longa que o time dele era bola aérea e ele montou o elenco como quis toca no Joãozinho que é gol exatamente exatamente o Hugo foi feliz corretamente Hugo o ano passado tinha o Joãozinho esse ano ele não tinha o Joãozinho né e aí escancarou o o o seu trabalho não muito bom pra não dizer péssimo trouxe já mudou o treinador trouxe já tardiamente o Edson Júnior tentou arrumar a equipe não conseguiu não conseguiu já era tarde né e e o Costa Rica todo desarrumado erro de planejamento erro de planejamento o aqui da Unesco não tinha grana né e e pra mim planejou mal também tinha muito mais garotos do sub-20 que poderia ter ficado e poderia ter ido mais longe essa equipe um pouco mais os garotos do sub-20 é deram conta do recado é então erro de planejamento então foi escancarado nesse campeonato aí os erros de planejamento a União planejou lá um um patrocinador o patrocinador não veio de última hora erro de planejamento então foi escancarado aí a incompetência das das diretorias do do nosso futebol Hugo Carneiro é e complementando o que o Gilmar falou foi feliz aí disso eu vou te dizer uma coisa Fernando é eu acho que o grande campeão é do Mato Grosso do Sul é a equipe do Navarriense é um time que sai da Série B e consegue ser vice-campeão da Série A é faturando aí uma vaga possível na Copa Verde né que a gente ainda não sabe mas parece que faturou o Operar é o grande campeão do estado do campeonato de futebol do Fato Grossense mas um time que sai da Série B e consegue ser vice-campeão como foi na raça resolveu em vez de mandar embora o treinador resolveu investir nele no Claudemir no Estrurion eu acho que o Navarriense saiu ganhando também esse ano a gente tem dois campeões do estado o Operar é o campeão do campeonato estadual e o Navarriense aí mostrando como é que gestão tem que trabalhar com o treinador Hugo agora na minha opinião é uma tragédia para o Costa Rica porque além de ter o maior orçamento do estado em uma Série D você tem que acostumá-la a disputá-la você tem que acostumá-la a frequentá-la nós aqui da rádio lá no início da competição nós apontávamos o Costa Rica como a principal equipe a poder chegar ao título e com isso conseguir uma sequência de disputa de disputa para a Série D do Brasileiro com isso agora com essa quebra isso desfavorece muito o Costa Rica e na minha opinião Hugo é uma tragédia para o time lá do nosso quase nordeste do estado pois é mas a gente apontou o caminho a solução só que não ouviram né Fernando então assim o time do ano passado realmente era bom o time do Costa Rica era bom já tinha dificuldades de jogo aí quando engrenou para o título começou a mostrar mais futebol estava mais tranquilo esse ano não deu essa confiança para a gente que poderia ser o campeão antecipado como a gente achava e com sobras agora o que o Naviraiense fez mostrou para todo mundo é o seguinte camisa ainda e verga varal como costuma dizer o Thiago o Naviraiense dentro do estado é um time muito chato de jogar é verdade e falando do Thiago ele está aí o Thiago Lopes de Faria ao pneu do rádio com o Thiago Lopes de Faria ao pneu do rádio com o Thiago Lopes de Faria boa tarde e noite o senhor que narrou a vitória do Naviraiense Thiago nós colocávamos o Naviraiense campeão da Série B vice da Série A num cenário improvável e o título do operário que foi ratiando ratiando mas ratiando Thiago Lopes de Faria foi campeão boa tarde boa tarde Thiago oi tá chegando bem pra vocês aí agora sim boa tarde Thiago você ouviu tudo que eu disse né não não ouvi nada é o seguinte caiu caiu o sinal beleza vou repetir né Thiago nós estávamos falando né da tragédia do Costa Rica que é uma tragédia de não ir pra Série B de novo porque tem que ter sequência uma competição nacional tem que ter repetição acostumá-la a disputá-la então a gente a gente apontara lá no início que o Costa Rica seria um provável campeão pelo investimento que foi chega no no final do campeonato um cenário improvável um Naviraiense desacreditado campeão da Série B vice-campeão estadual e o operário que rateou 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 e rateando foi campeão Thiago olha primeiro eu quero agradecer o ouvinte da Rádio Futebol na Canela da Rádio Futebol na Canela 2 pela massacrante audiência que nos deu mais uma rodada e ao longo de toda a competição e parabenizar toda a equipe pela dedicação eu disse no término da minha jornada com o Carneiro eu não sei se a se nós fizemos a melhor cobertura o ouvinte que decide isso mas que foi a maior cobertura democratizando o futebol dos quatro cantos do estado com todos os problemas colocando o dedo na ferida propondo soluções e elogiando que precisa ser elogiado foi uma reta final emocionante o campeonato melhorou muito até no música eu falei que quando a federação e os dirigentes pararam de se meter no campeonato a gente só olhou para o campo e para a bola e que é o que interessa para nós Fernando sobre o Costa Rica no Brasil a gente vive muito refém dos outros infelizmente a gente só olha para o passado aqui tem muito isso a gente fala muito a gente é viúva do Filipão do Parreira do Luxemburgo do Leão desses medalhões do Tite hoje que é o melhor treinador que nós temos no Brasil o São Paulo teve que recorrer ao Rogério Sene Muricy Muricy boa lembrança Muricy e a gente às vezes não olha para o que está acontecendo e é preciso olhar para o que está acontecendo ano passado nós tivemos um Costa Rica campeão de uma maneira eficiente o time não tomava gol e fazia pontualmente seus gols pontualmente seus gols o Costa Rica só não fez gol não operaram naquela derrota para 1x0 aqui em Campo Grande esse ano eu discordo do Hugo o Hugo acha que o elenco piorou eu acho que não piorou eu acho que o elenco ficou mais técnico o que piorou incontestavelmente foi a parte física isso aí acho que ninguém vai nem debater agora Fernando é uma nuvem passageira não adianta o torcedor do Costa Rica ficar bravo comigo com todo respeito quem é o Costa Rica hoje o Costa Rica só tem o dinheiro sempre só teve o dinheiro e o que aconteceu ano passado foi a sessão da regra todas as vezes o Costa Rica protagoniza esses papelões e esse ano o papelão é maior porque o investimento é maior e ele sequer é vice-campeão perdendo a decisão do vice-campeonato dentro de casa e bem perdido viu Fernando foi bem perdido primeiro tempo muito fraco mas segundo tempo o Naviraense só não fez mais porque o Rodolfo é brincadeira o que o Rodolfo fez não dá pra entender como o Rodolfo falha na bola que ele falhou contra o Irapuano um chute lá de Chapadão do Sul hoje ele pegou um gol contra que sairia cara é brincadeira puro reflexo uma outra com o Vieta bem caído exatamente então o Costa Rica é o grande vexame eu costumo dizer que quando você tem equipes com dinheiro Flamengo, Atlético e Palmeiras são os mais endinheirados Corinthians eu não sei se tem dinheiro mas que tá gastando tá essas equipes você tem que cobrar elas de maneira diferente tem que apresentar algo melhor porque senão você nivela tudo por baixo fica toda porcaria não dá né o Costa Rica sabidamente tinha no mínimo no mínimo tá no mínimo quatro vezes mais investimento que os rivais me parece que no decorrer do caminho o Dourados ultrapassou o operário nesse gasto o Dourados um grande fiasco também um grande fracasso agora o Naviraense Fernando é eu não falo em jogar bonito o título todo mundo na beira do gramado festejando tem até sinalizador agora torcida muito obrigado pelo carinho não tem mais nada a falar só agradecer obrigado operário futebol clube obrigado a sua audiência torcedor batemos mais um recorde de audiência na Operário TV graças a você torcedor que acompanhou a nossa transmissão mais uma vez deixou seu like compartilhou o vídeo se inscreveu no canal participou conosco muito obrigado a todos a festa vou falar pra você amanhã é feriado em Campo Grande meu amigo vai parar as ruas de Campo Grande daqui até lá viu pode esperar daqui a pouquinho vai levantar a taça o grande momento o E aí E aí E aí E aí Tem um lançamento pro jogador do Costa Rica O Maranhão sai lá da área dele E rouba a bola do cara Antes de chegar no meio campo É outra velocidade É outro torque Eu não sei, cara E aí você erra num... Cara, hoje o futebol primeiro Desculpa, eu respeito Todas as opiniões diferentes Primeiro é a parte física Você pode ser o Pelé, velho O Messi O Cristiano Ronaldo Se você não estiver bem fisicamente Você não consegue competir É o futebol moderno Ah, mas nós estamos no Mato Grosso do Sul Somos um dos piores Mas a parte física É preponderante, cara Mesmo aqui Então não adianta você ter bons jogadores Como o Costa Rica tem Não tem bom... Ter um bom investimento como tem Pra nossa realidade Isso é bom a gente sempre falar O Gilmar foi muito feliz O dinheiro do Costa Rica É dinheiro de pinga Pro futebol profissional Mas pra nossa realidade É muito dinheiro E você não conseguir competir Quanto ao operário, Fernando Todo campeão tem mérito Eu nem questiono Pontos corridos, mais ainda Se é mais demérito Dos outros Do que mérito do operário O debate é plausível Agora eu vou expressar aqui A minha profunda revolta A minha profunda indignação Fernando, Gilmar, Juliano e Hugo Aqui em qualquer um Que venha me falar Que o operário foi campeão no apito Não me venha me falar Que o operário foi campeão Por causa da arbitragem Não foi Não foi Eu tô esperando o Oliveira Que foi embora pro São José Mandar até hoje as imagens Do jogo com a Sérgio Não chegou Não chegou O pênalti contra o Costa Rica Aconteceu O Rodolfo é árbitro Rodolfo não é árbitro O zagueiro do Naviranense Que não marcou o chute do Irapuã Na entrada da área é árbitro O Breno do comercial goleiro Que chegou atrasado no gol do Irapuã Do Irapuã é árbitro Então não me venha Põe a culpa na arbitragem O título E outra coisa O Wilkson O Wilkson E o Bruninho do Costa Que perderam dois gols De baixos do gol Na cara do Pereira Aí é culpa do árbitro Então Então Pode falar o que quiser Do futebol E eu aceito A gente debater o futebol Mas não venha me falar Que foi por conta da arbitragem Porque Tá aí torcedor A imagem Que todo mundo esperava A taça do campeonato sul-mato-grossense É do maior do estado Doze vezes campeão do Mato Grosso do Sul Dezesseis vezes campeão estadual O maior campeão do MS Levantando essa taça Que festa maravilhosa Essa torcida fez aqui Agradecendo demais A sua audiência Era isso que eu tinha pra falar Muito obrigado E ficamos por aqui Você fica com essas imagens maravilhosas Daqui a pouco a gente vai encerrar Nossa transmissão A audiência maravilhosa Da Operário TV Operário TV Garra, amor e tradição O Dourado caiu O Dourado de Raul Rui Que não tá reclamando do juiz Sendo justo Todo mundo culpa a arbitragem Cara Os dois gols que o Costa Rica perdeu Contra o Operário Sem goleiro Antes do gol do Irapuã Na falha do Rodolfo Diz muito do que é o campeonato Cara Fica culpando a arbitragem É tão pobre É tão pobre Quanto o futebol Que a gente apresentou No Mato Grosso do Sul esse ano Muito bem Os jogadores do Operário Fazem a festa Coladinho Com a torcida Lá no painel Que a federação montou Para a entrega Da premiação do estadual Tá lá todo mundo Lá fazendo a festa Cantando e gritando Soltando fumaça A festa A festa é bonita Outra coisa Gilmar Matos A festa Que agarra E o esquadrão Proporcionar O estado do Noroeste É uma coisa De outro mundo Hein Gilmar Fernando E do que disse o Hugo em relação a arbitragens olha erros tiveram, mas são erros são erros o que acontece pra um lado e pro outro mas favorecimento de uma equipe ou de outra eu não vi nesse campeonato e olha que foi o campeonato que mais eu acompanhei mais eu acompanhei Gilmar nesse exato momento Gilmar o operário zagueiro, capitão Wagner a taça de campeão estadual de dois mil e vinte e dois operário olha o operário desde dois mil e dezoito eu conquistava o título décimo sexto título da história décimo segundo do sul matogrossense décimo sexto juntando o matogrossense com o matogrossense do sul ele levantou meio escondidinho lá o Wagner tá envolto tá envolto da torcida dos jogadores do operário levanta a taça de campeão estadual campeão dois agora o final chega com vinte e dois pontos ganhos do operário ele foi lá foi mais competente na reta final levanta a taça o povo faz a festa do gramado do gramado estadual do oeste fumaças pretas e brancas a torcida faz a festa junto com os jogadores tá lá o silvão o alemão tá todo mundo lá do gramado é muito bonito de se ver apesar que esse momento desse água e o cacadeiro pra mim tinha que ser reservado só os jogadores mas tá lá torcida e jogadores agora chega o Celso Rodrigues para festejar abraçar o capitão Wagner que chegou tomou conta da vaga o xerifão entrou no lugar do Douglas e tomou conta da vaga de zagueiro junto do Dante depois o Dante se machucou então o Danilo e o Wagner foi uma segurança tá lá operário campeão o Hugo Carneiro e o Wagner um zagueiraço ele tá na minha seleção viu Fernando não quero influenciar ninguém operário tem alguns nomes do operário que estão na minha seleção Thiago Lápis Faria tá aí a festa eu acho que a festa tem que ser reservada aos jogadores mas tá ali a imagem é bonita de se ver mas eu acho que tinha que ser reservada primeiro aos jogadores e depois os jogadores e lá com a torcida ô Fernando Thiago desculpa eu não posso falar nada sobre isso porque quando eu era jovem eu entrava nas festas alheias também eu também eu desculpa desculpa Fernando eu vou discordar de você acho que é merecido por esse sofrido torcedor operadiano sofrido povo brasileiro quando você tem a oportunidade de ter um momento de alegria de prazer de satisfação você tem que estar perto dos seus ídolos nós estamos vendo ali o torcedor respeitosamente com seus jogadores comemorando calor humano olha eu eu não concordo e acho que está perfeito essa atitude do torcedor operadiano e parabéns a quem liberou que esses torcedores entrassem aí e comemorassem junto com os seus ídolos com os artistas do espetáculo e você pode ter certeza que esses que estão no campo ali são aqueles que foram na primeira rodada e sofrem com o time desde o começo é certo ou não é beleza mas que é legal é não Tiago eu não concordo com o Fernando e também não acabei de discordar do por que que não é certo esse time só existe por causa da torcida o troféu é pra eles a conquista o investimento os patrocínios é pra eles os caras invadiram aqui da Oana pelo amor de Deus eu acho o futebol inglês isso é mestre quando o time sobe Hugo e essa semana subiu o Fula os caras invadem o gramado a festa é com a torcida e os jogadores se não tiver violência que a gente sempre coir porque as vezes tem lá vamos supor tem lá um mamado que quer arrumar uma confusão com alguém está tudo certo eu acho que se tiver segurança pra todo mundo comemorar é o momento deles não é do time quanto a isso eu não tenho a dúvida quanto a isso eu não tenho a dúvida mas o Brasil a imagem é sensacional é espetacular o Silvão abraçando o jogador o Pereira dando um beijo no Pereira a imagem é espetacular é sensacional o Carneiro a poesia da imagem é linda e aliás o Pereira é uma figura que simboliza bem o campeonato tá Fernando ele falha no jogo contra o Costa Rica na primeira rodada perdão na primeira fase ele falha num gol do Aquidauanense já no hexagonal mas o que ele salvou o Operário durante o campeonato né Gilmar né Thiago foi brincadeira e falhou no gol e falhou hoje também no gol do Aquidauanense o meu comentário durante a partida eu ainda disse que o Pereira ele vai do céu ao inferno a minutos né cara ele é o goleiro da minha seleção e é capaz de ter falhas bizarras né verdade o meu goleiro da seleção só não é o Rodolfo porque eu acho que a falha do gol dele o meu goleiro falhou mais bateu o campeão é campeão é campeão É campeão, é campeão, é campeão